Então deixa eu copiar a url do vídeo, mandar pra você Sim, eu acho que logo estamos ao vivo De acordo com o youtube já estamos ao vivo Muito maneiro Tá, tudo pronto Bora então pra DLC do fogo Ranquino Alô? Oi Oi, está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo Tá, bora então pra DLC do fogo Onde que ela fica? Fica em Iron Fortress Nossa, Iron Fortress que... É, fica na fogueira de Iron Fortress Olá Mia, boa noite, seja bem-vinda Você lembra pelo menos um dia a DLC de veneno e de gelo pra ir mais tarde? Sim Tá Você vai ter que fazer um rush do Paibola lá É, tá ligado Oh fuck, tartaruga senpai Caralho, tartaruga senpai Pronto Eu, como sempre, balancei o jogo porque eu acho que isso é uma coisa digna de Olur E porque eu não quero ficar prestando muita atenção no Dark Souls Eu quero prestar mais atenção nos comentários da galera que chegar É Eu lembrei onde era Iron Fortress Você não lembrava nem onde era Iron Fortress? Não, eu tomei o Brain Dead e acabei de levantar também Justo É que é que tá, a gente deixou a... A Bonfire lá depois de ter matado o Iron King da... Uhum Bom Só abrir a porta Então teremos Cavaleiro do FumiSurf for Ever Alone Talvez hoje não Hoje eu acho que a gente vai fazer mais a Iron Fortress... Quer dizer, a DLC do fogo em si Do que os chefes finais Saúde Chefe e nós eu tava pensando pra deixar pra uma live só Pra fazer numa tacada Saúde Saúde de novo O que você acha da ideia Rankino? Acho uma boa Justo Então... Vai ser isso Pronto, peguei as beiras da fornalha Peguei 6 delas Tem 10 nesta porra desse jogo Dá pra usar as minhas e as tuas na luta? Não É... só usa as do dono do mundo Na luta Que aí a gente vai pegando a alma da... É... da Nashandra Não sei o nome da... da filha da puta Boa noite Lucy Ranks Até que enfim podemos lhe ver ou vir numa live Lucy aqui Troca de nome no youtube mais que troca de e-mails Suave E aí Lucy Seja bem-vinda E eu estou te esperando aqui Na DLC do fogo Beleza Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda Que gostoso Cadê minha White Sign? Ah, achei Deixa eu ver Onde é que eu posso assinar com isso aqui? Olá 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 Estranhamente eu não posso Nadalha É Nadalha Grande Nadalha Tá ranquinho Eu não estou podendo assinar do negócio Estranhamente Deve ser o canto aqui que eu não posso assinar Eu vou até um... Pedaço que eu possa assinar Uhum Que eu me lembro e não é muito longe Mas... Essa DLC aqui Putz Ah... Muitos flashbacks do Vietnã com ela Oh... Onde é que é a chave dessa bosta mesmo? Ah... Acho que ela era na 4A3 mesmo Como é que é o nome da... da chave dela? É... É... Velha chave de ferro Aliás, lembrei Não é na Iron Fortress Você tem que descer como se você fosse pro Last Giant Você vai usar a chave do soldado na porta que fica à esquerda Matar os lagartos de fogo E lá num dos corpos dos lagartos de fogo Você tem a... A pedra Quer dizer, a chave Que é a velha chave de ferro Tá E... Eu não consigo assinar em local nenhum Oxe, como não? Eu não consigo assinar Tô avançando aqui pra ver se eu acho um ponto que eu posso assinar Eu não consigo assinar Caralho, que estranho Será que eu fui banido? Não, banido dá pra assinar Sim, é isso que eu tava pensando Banido daria pra assinar Porque é que tá Eu tô ligado que eu balanceei o jogo E isso... A From Software não acha que é certo Mesmo que eu só dei ao Lula o poder original dele Né? Mas... Porra Não, você não vai banido Tentei um Pokémon pra frente É... É o que eu tô fazendo Ou usar uma... A humanidade Não, humanidade eu já tô Já tem carne nos meus ossos Estou estranhando essa situação Mas eu vou usar outra humanidade Vai que Deixa eu ver Adoro barulho de personagens pisando em neve em jogos Mas depois que vim pros Estados Unidos Vê a merda que é a neve BR acho que é foda Porque eles não tem que limpar a neve de quintal e carros É, levar uma bosta É, neve é uma bosta Eu já peguei neve na vida Neve é... Nossa, levar uma merda cara Meu Deus É muito bonitinho É muito bonitinho a primeira vez Depois só dá bosta E... Cara... Eu estou realmente humano Porque eu fui tentar usar a humanidade E me deu a opção de deixar Então eu estou humano Como assim, deixar? Deixar Deixar, eu não posso... É, largar um exemplar do item Ou largar mais de um Será o soul level, range de invocação Não, Mia É... Eu não posso nem assinar Estremamente eu não posso assinar Hum... Eu estou... Eu continuo descendo, cara Vendo o seu encontro Continua indo Aqui em algum lugar Para poder assinar E aí, Slipson, meu bonito Como é que você vai... Boa noite, Slips! Seja bem-vindo Peço 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 Vamos lá buscar a Charve Beleza Beleza Essa porra Então tinha mesmo? É... Descer para... Para os lagartões? É, você tem que descer Como se você estivesse indo para o Last Giant Você vai pegar a porta à esquerda Que fica guardada por um soldadinho de bosta Você vai usar a chave do soldado ali Aí vai ter o lugar com os lagartões Num dos corpos que tem lá Tem a velha chave de ferro Aí você pega e vem para a DLC Que está na Iron Fortress Boa noite, Jack Seja bem-vindo Mano, eu comi panquecas pela primeira vez Não é ruim Mas não é a maravilha que a TV mostra Não, não é a maravilha que a TV mostra, Jack Eu gosto de panquecas É, exato Mas eu gosto de panqueca Porque é que tá Não é a panqueca É o que você coloca nela Que deixa ela gostosa Que aí você pode fazer panqueca salgada E ou doce Do sangue de virgem É... Sangue de virgem eu acho que eu não quereria, saca? Eu tô suave de sangue de virgem Ou sangue de não virgem Também não 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 O sangue de virgem me lembra imediatamente vampiro E ventrou-se fudando Porque não existe mais virgem Que nojo Não Sim, desculpa o pessoal não ouvi a conversa Tive que pegar um rango aqui Não, suave A gente tava só falando do... Oh, fuck Nojo O que? O que? Que nojo A gente, nojo não Que fuck me Porque tem uns lagartão Tacando bola de fuego Sim Bola de... Olá menino Eles andam bola de fuego Não, não quero Quer um exame de próstata Feito por Olur? Eles querem Mas eu já peguei a chave da pera Ai 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 Muito bom Nossa, lembrou da sessão de vampiro ontem Teve uma sessão de vampiro ontem que... Tinha algum ventrou aqui Ela era no vampiro? Ela... A minha deve tá Pelo visto Iiiiiiiiiiii Que nojo Creve Por que? Vampiro é mais legal Nossa, nerd Eu sempre fui, cara Não, vampiro não tanca Por que não? Eu tanco lobisomem É vampiro não Cara É que tá Acho vampiro meio fresco Meio? Vampiro é emo Lobisomem é furry Como é que você tanca lobisomem, cara? Porque... Lobisomem tem totens E totens são legais Mas totens são ainda mais furries Mas totens são legais, cara Bom... É... Eu ainda continuo sem assinar Eu continuo descendo a Aerofort Ahn... Não, Aerofort Mas eu não lembro o nome dele Bom... Ou em Hunks e Me, pessoal Que pensam de vegans veganos É assim que falam no BR De vegans fanáticos Sangue de virgem me lembra Fright Night, exame retal de Olur Rasgas de pessoas no meio Sim Olha vegans... Sangue de virgem me lembra sabe do que? Ah De sangue de virgem Justo Eu acho vegans chatos Eu acho vegan normal Eu só não gosto de vegan Aquela raça de vegan Que... Que fica... É... Fazendo... Preach Sobre ser vegan Então... Que... É justamente esses vegans que eu tô pensando Esses eu acho chato pra caralho Ahn... Eu tenho... Eu tenho uns colegas vegans que... Que eles... Não ficam fazendo preach da... Da escolha vegana deles Não... Esses são de boas É que esse não é o estereótipo que eu normalmente associo Saca? Ou a primeira imagem mental que me vem quando me fala de vegan Você ainda tá descendo a... Iron of War 3 e não tá conseguindo assinar? Sim Putz Caralho, o que que tá acontecendo cara? Mas e Gangrel, que é meio emo e meio furry É o pior de todos os mundos Sim Simples assim Sabe o pior de todos os mundos? Cidade alerta sendo apresentada pelo Thiago Leiva Tem isso hoje em dia? Não Ah tá Mas seria o pior de todos os mundos Ah tá Esse seria o pior de todos os mundos Cidade alerta pelo Thiago Leiva Tudo pariu É... Eu também não... Eu não gostaria nem um pouco Mas não tem Ventrue na party Ah que bom que não tem Ventrue na sua party Sério Ventrue normalmente era o primeiro que eu dava um jeito de matar E seja bem vindo Ever, boa noite Ventrue só... Só toma sangue de virgem né? Não Não, ele tem que tomar sangue de alguma coisa específica Tipo... Essa alimentação dele Então pode ser... Sangue de virgem é o mais estereótipo Mas... Ele pode, por exemplo, só tomar sangue de homens Só tomar sangue de mulheres Só tomar sangue de ricos Só tomar sangue de pobres Só tomar sangue de crianças Só tomar sangue de homossexuais Só tomar sangue de drogados Saca? Ele só pode tomar sangue de alguém muito específico Que bosta hein? É É uma merda, uma merda você jogar de Ventrue, cara Porque você não tem como se alimentar E eu continuo sem poder abrir A porra toda, estranhamente E sem poder assinar Eu tento assinar e te falo Eu não consigo Beleza Eu não tenho problema com vegano normal Mas aqueles veganos que ficam igual louco Dizendo que são veganos E matar é mais errado sem parar É um porra É então, é normalmente desse que eu falo, Jack Mas vegano suave... Sabe como você sabe que uma pessoa é vegana? Ela vai te falar Exatamente Esse é o pior tipo de vegano? Sim Esse é realmente o pior tipo de vegano mesmo Cara, eu já cheguei na segunda bonfire Eu não estou conseguindo assinar Puts, será que morreu a manhada? Não sei, não sei o que que está acontecendo Deixa eu ver uma coisa aqui Será que o cidade de Glendower foi banido para o softman? É então Foi um softman? Então, eu vou Dar um quit no jogo Pra ver se ele carrega o servidor e... Eu consegui assinar de primeira Então Tendo informações Olá Evera Oliveira Olá Jack Mcgarve Só tomar sangue de quem nasce em abscesto É, essa é uma opção Caralha, que específico Sim A Mia falou Tem um Tremér, uma Mocaviano Uma Toriador e uma Bruhá Eu Nossa Uau Uau Previsível Não 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 é questão de previsível É só tipo Vai estar muito errado esse Tremér e essa Bruhá Cara Vai dar muita merda Toreca não faz porra nenhuma É só viadagem pura Cara, eu continuo não podendo assinar Ih, será que o Owen foi pra... Fora um softman? Pra terra do softman? Só se eu fui Deixa eu fechar o Dark Souls 2 então Abri ele de novo E ver se vai Putz, grila ação E agora ação E agora a gente vai fazendo Tipo, só conversando mesmo Mas sem a brodagem que tava antes Fuck you É Mas não, eu preciso de você Eu também Ok Oi Owen e Rankino Sim, é o Rankino Vamos lá GetReyRed É o Rankino É o Rankino? É o Rankino É o Rankino É certeza que é o Rankino O que seria o Malkaviano? Uma bichona Não, o Toreador é uma bichona O Malkaviano é legal O Malkaviano é retardado O Malkaviano é uma bichona Um pouquinho Não, sim, mas o Toreador é o full bichona Full E não é nem a questão de De ser homossexual Não, é a questão de que É muito chato É uma bichona mesmo No sentido chato Aquela porra tipo Nossa, como eu desejo Te dar a morte final, cara Vou voltar pra Madi Me devolver Te dar aquilo Morte É O que seria um Malkaviano? Lembro de falar aí no grupo de Malkaviano É assim Em vampiro Todos são vampiros Você só joga com vampiros É uma coisa meio óbvia Né? Mas aí é que tá Existem clãs De vampiros Em vampiros Todos são vampiros For have Sim Mas aí é que tá Eu tenho que começar a explicar desde o básico Sim, sim, sim Tá? E aí é que tá É que foi engraçado É que foi engraçado Eu sei que foi engraçado, caralho Eu faço as coisas serem engraçadas normalmente Ok, continue Ok E é que tá Existem 13 clãs de vampiros Cada um tem a sua especificidade No sentido de cada um tem uma maldição Né? Então por exemplo A maldição dos Ventru Do clã Ventru É Não poder se alimentar de qualquer um Você só pode se alimentar de Um tipo específico De pessoa Né? Então por exemplo A... Vai, eu só posso me alimentar de mulheres Então assim Se eu tentar No RPG Sugar o sangue de um homem Eu vou passar mal E vou vomitar tudo aquilo E aí que tá Os caras sabem Que não é de mulher Por exemplo sangue Se... Mesmo se eles tomarem de um saco de sangue Saca? Tipo... Aqueles sacos de sangue de... De pronto-socorro Que eles usam pra cirurgia Né? Se o cara beber e for de um homem Ou de qualquer coisa que não seja uma mulher O cara vai saber e vai vomitar aquela porra toda A maldição é foda assim Né? Então assim Só pra dar um exemplo O Malcaviano É... A maldição dele É ter alguma... Psicopatia Ele tem alguma delas É... Então assim... Ou ele é esquizofrênico Ou ele é bipolar Ou ele é eternamente depressivo Ou ele é super agressivo Ou ele tem transtorno de personalidade Saca? Ou ele tem alguma mania muito foda Que... Já entrou... Na psicopatia Etc, etc... Só que aqui tá Essa maldição dele Só que essa maldição Vem com... Um round e dois Mas... Essa psicopatia dele Deixa ele lúcido o suficiente Pra saber do que está acontecendo Então ele sabe Que ele... É louco Sim, ele sabe que ele é louco E amaldiçoado Olha que legal Então assim... Normalmente os malcavianos São os mais engraçados possíveis Porque os caras chegam num ponto de... Tipo... Ele é retardado E ele sabe que ele é retardado E ele não tem o que fazer pra deixar de ser retardado Digamos assim... Saca? Então ele entra no full retard de foda E é, Rankino... Eu fechei o Dark Souls Abri o Dark Souls Fui pra Madjula Fiz a porra toda Não consigo assinar, cara Me cede a amizade gona É... Maldito Dark Souls Fodendo com a porra toda Por que Dark Souls? Por que você faz isso com a gente? Por que você nos odeia? E aí que tá Existem 13 clãs Cada um com a sua maldição, etc e tal Não vou falar os 13 Porque porra Senão só vou ficar falando disso Boa noite, Firewolf Boa noite, Firewolf Toreador é chato? Toreador não é o Neo que dá o Olé? Não, Jack Toreador é o cara No vampiro Que a maldição dele É ficar embasbacado com coisas belas Toreador é o cara que dá o Olé Exatamente Só que em vampiro Não é o cara que dá o Olé É o cara Que tipo Se ele ver qualquer coisa bela Qualquer coisa sentimental Qualquer coisa Emotiva Ele para tudo o que ele está fazendo Entra num transe de 10 a 30 minutos Só pra aquela porra Morte final precisa da ele Implementamente Exato Olha, a Toreador da parte traz a janta pra gente Sim, porque normalmente os Toreadores Tem um carisma filha da puta mente alto E consegue convencer qualquer um a fazer qualquer coisa Até doar seu sangue a troco de nada Só vampiros Só vampiros Aí chega o blade e a buff e o chassi no geral Então, Lucy Tem blade e buff Dentro do vampiro Saca? Tem clãs e tem gente que normalmente Faz vampiros pra caçar outros vampiros Maldição de Bruhá, por exemplo Desvantagem e cheque de frenzy É, Bruhá é aquele cara tipo retardado Que você vira e fala Você é bobo Imediatamente ele quebra uma mesa Saca? É Vankini não é surpresa Sim Maldito Dark Souls Não nos deixa ver esta bela amizade de Ghouls Não, não deixa Maldito Dark Souls Esse sou eu quando me olho no espelho Eu adoro me lembro uma piada envolvendo um vampiro Chegou no Blood Elf Quando ele saiu de perto ficou só o Elf Caralho Gostei também Sim, também gostei Mas eu tipo Não estava esperando Admito Qual o clã que usa armas lixosas? Quero saber Para um amigo Todos os clãs podem usar armas lixosas Firewolf Todos É, meu cachorro perguntou Qual é o clã que tem as góticas gostosas? Teoricamente todos Mas normalmente Toreador e Malcave Meu cachorro perguntou Qual é o clã que tem as góticas mais fácil de pegar? Toreador e Malcave Que é só você dar uma flor para uma Toreadora Que ela te fala olé na cama dela Mais ou menos Se você vier com um buquê de flores muito bem arranjado, sim Ela leva você para a cama dela para dar um olé Agora se você também der uma puta de uma cantada Ela, hum, quero E só vai É que tá, Toreadores são fáceis Muito fáceis Como é que tá o cachorro do Ranquinho? Destruindo tudo, como sempre Mas ele tá bem Finalmente Eu consegui comprar o remédio Nossa, a Mia virou e falou uma coisa que só dela ter falado me deu vontade de trazer morte final para essa Toreadora Nossa, essa Toreadora é uma streamer tipo a Belly Delphine Uau Eu preciso dar uma morte final para ela Eu preciso dar um jeito de matar ela Muito foda Tá, que a Belly Delphine não é uma streamer, ela é uma tonta? Sim Ela não faz nem stream, mano Não Ai, ai Aquelas que vem de água de banha, pack de pé, áudio com voz de Lully, versão de Amidon do Gizap Manda áudio do pezinho É, nossa, cara Por que, cara, charalha os Toreadores? Tem algo a ver com todos? Tem Olha Não Mas Todo mundo que gosta de uma Toreadora IRL é um boizão, cara Não, cara Não, na verdade é, porque você tem chifres Você vai ter insta-chifres Sim Olha, Lucy, que eu me lembro e não tem nenhum motivo para os Toreadores serem chamados assim Mas eu posso dar uma olhada depois em qualquer coisa no meu livro base Não Eu gosto de vampiro, cara É um RPG divertido É um RPG divertido Eu só gosto de vampiro morto Não, normalmente eu também, mas vampiro, cara, é um jogo fácil de jogar e é engraçado Tem muita merda acontecendo, saca? E tem muito potencial para dar muita merda Mandar áudio pelada, é Tipo, áudio de nude Mandar áudio do pezinho é melhor, cara Travestis góticas, sai em mim, digo É, Firewolf Se bem que tem Toreadores normalmente são travestis góticas também Tipo, é o que você vai achar com facilidade até Olha, a gente só não matou ainda porque é ela que traz a janta Foda-se que é ela que traz a janta Mata essa porra Morte final Merece morte final Sim, Jack Minha DK era unhole Foi ressuscitada no meio de uma micareta Jack não, Lucy E a Lucy É até o que tinha DK nelph O Elcio dos Elcios fazer uma visitinha para a Velha Delfina e passar todas as doenças de DK para essa madura Olha, então, vampiro tem a vantagem de não sofrer de DST É uma puta vantagem O vampiro não morre de Super Aids Não Mas o vampiro tem que tomar cuidado com Aids Porque enquanto tiver aquela porra daquele sangue no corpo dele ele tá fudido Tem debuff pra Aids? Tem, tem debuff pra Aids Que parê Quer ver Cara, é uma doença auto-imune Sim, vai ter debuff pra essa merda Owen, qual era aquele RPG que tu falou que podia virar uma salsice e se jogar nos gangsters da mafia? Era... Muito bom, cara Era o melhor Era o melhor RPG, sim Mas... Paranoia Ô caralho Que parê você tá bonitão, né? Eu tô na parte em que... Eu sou... Mutilado por uma galera aqui, filha da puta Tudo porque eu tô tentando colocar uma beira da fornalha aqui nessa merda Essa parte é toda parte Sim Pronto, coloquei a beira da fornalha as coisas aqui pra gente As coisas vão começar a morrer um pouquinho mais rápido Tô rushando do pai bolaça Que você deu aqui, cara Cara, então, o problema é que eu não consigo assinar Eu não sei porque, mas eu não posso assinar Tudo bem Eu não consigo te ver Saca? Não digo vampiro, mas a verdadeira Essa de fato é a melhor estratégia 100% de chance de causar confusão Mau de Parkinson talvez, ouvem? Eu nem entendi o porquê Mau de Parkinson, mas beleza Mau de Parkinson ouvem? Sim, é que é que tá Eu perdi o foco da conversa Admito Porque eu tava tentando resolver Aquela treta Lá da fornalha Esse é ressecada Fragmento grande Fiji Estande de cintilante Cara, isso que é estranho Eu tô com a nau... Ah, eu sei o porquê Agora que eu me dei conta Peraí Ah... Caralho, deixa eu voltar pra Majula E resolver isso aqui Eu tô na Covenant of Champions Pra poder dar mais dano E eu esqueci que ela impede você de... Summonar e ser sumonado Good one Ah cara, foi mal Passei 3 lives sem você Eu não lembrava Na verdade é a Covenant of Champions, você leva mais dano Sim Você não dá mais dano Hum... Tá Bom, enfim Você leva só, cara Ok Mas aí que tá Vai pra segunda fogueira, lá a gente consegue se encontrar agora Hum... Hum... Eu como vampiro sem um fracasso Morrer na primeira dentada em um narco de bacon frito que eu der Olha... Provavelmente... Vampiro não... Vampiro não pode comer carne, né? É... É só isso, tipo... Você não consegue comer Tudo que você come você vomita Enquanto vampiro Que mortos são bosta, hein? Exato Exceto se... Você tiver uma qualidade de dois pontos chamado... Poder comer comida Uau É... Que é que tá... Você ainda tem que vomitar tudo que você comeu Mas você sente o gosto das coisas Você não vomita imediatamente E você consegue se passar por humano mais fácil Ah, que legal Sim Agora eu consigo assinar Ah... Olá Mifra, seja bem-vindo E aí Mifra De qual vampiro vocês estavam falando mesmo? Eu quero ver os clãs aqui Sempre me perguntei qual eu faria Olha... Vampire The Masquerade Porque tem o... World of Darkness Que eles reduziram o número de clãs de 13 pra 5 E... Não é a mesma coisa, saca? É o sistema de frente É o sistema de frente Sistema bem de frente Beleza! Deixa eu assinar aqui Eu já assinei! Ah, deixa eu tirar a minha assinatura então Beleza Menos que tem a vantagem de comer alimentos Exatamente, Mia Aí porra, teremos amizade Sim, amizade, caralho Sem pinga, sem denco Sem cerveja Voz homens simples NOOOOO Então Lucy, se você fizer um vampiro Você pode comprar essa qualidade Comer alimentos Que você ainda vai sentir o gosto Só que você vai ter que vomitar depois Então Então, soube que na V5 os bruhá não fazem mais parte da Camarilla É, então nem tem Camarilla direito, na verdade Nem eles, nem os Gangrel É, mas os Gangrel já não fazem parte Mesmo no Masquerade, saca? Porque... Vampiro foi... Assim como o Lobisomem Foi aquela coisa que foram dando milhões de retcons Ao longo do tempo OLÁ SHIMIRA OLÁ 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 Ah, me dá que se você dá pra fazer melhor isso aqui É, eu só consigo... Deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu jogar uma espada pra você Fique com dó Não, não, eu consigo fazer isso aqui com as duas mãos Bora lá Bora Caralho Carne de humanos Sempre achei que tivessem muitos Vampires diferentes Mas acho que eram jogos, né? RPG Tem um grupo de... Tem um grupo de... De ladinos no WoW que tem esse nome O que seria um ele? Emus É, exato Seriam Emus Mas a Camarilla em Vampiro é só a galera que... Mantenha a máscara Porque assim... Se os humanos descobrirem que os Vampiros existem É... Não dá nada na verdade, mano Na verdade dá muita coisa Porque os humanos são muito bons em matar muitas coisas E tem menos Vampiros do que o humano então maior eles morrem Exatamente E é que tá... Tem arma e bala o suficiente pra quantidade de Vampiros Então... É... É... Não é o que mantém a ordem É só que vira e fala Foda-se Tipo, vamos manter uma máscara porque a gente não quer morrer à toa É a Liga da Justiça dos Vampiros Sim Os anarquistas são os que viram e falam Olha, é bom a gente manter sim a máscara Né... Porque... A gente não quer morrer pros humanos Mas eu não concordo com a política merda da Camarilla Porque a Camarilla tem uma política muito, muito merda Os anarquistas e o Sabá, aliás É... Foda-se Os humanos tem que ser nossos escravos mesmo A gente não tá nem aí Faltou um pouquinho de número ainda Falta um pouquinho de quê? Falta número aí pra ter acionado os humanos em escravos É, então né Tá foda-se YOLO! Então, é pra descer Mais ou menos por aqui, na verdade Corre, meirão Só corre Tá bom Só corre pra caralho Se é só pra correr Agora vira nele Rollin, rollin, rollin Crateja de hit and run Mas os vampiros não podem revidar com armas e balas também? Podem! É, assim meio retardado né Se eu fosse um vampiro eu não ia querer revidar com balas e armas Eu ia querer ser mega gótico e dark e chupar pessoas Sim Que é o que normalmente eles fazem Mas sim, eles podem revidar com balas e armas Só que eles tem a desvantagem de não poder atacar de dia Sim Enquanto os humanos tem a vantagem de poder atacar a hora que eles fucking quiserem Entendi porque os ladinos começam odiados tanto por ali quanto por horda Pois é né E as unhas em geral, no homo É cara A partir do momento que... Yes homo Sim Que porra de no homo que Ia mamar todo mundo, foda-se Sim Sim, você não tem mais o que perder Alguns conceitos tipo Eterossexualidade Ficam alienígenas pra você depois de um tempo Yes homo É que é que tá Herpes Sim, é que pensa assim Cara, você se não fizer merda é imortal Você não é mais humano Você não tem que lidar mais com uma porrada de coisa Você não precisa mais nem se alimentar e comer Saca, você nem precisa mais mijar e cagar a porra toda Mano, você vai começar a fazer um monte de merda Ah, e outras coisas A maior parte dos danos que você toma Você pode regenerar fácil com o sangue que você tem dentro de você Então tipo... Vamos nessa questão de moralidade e sexualidade, supondo Você decidiu tipo full homo sexo anal com uma... Com um cara que tem uma rola de 30 cm E uma grossura de 7 cm Beleza Isso vai estourar seu toba? Vai, mas você cura isso na mesma hora Com o sangue que começar a jorrar Você cura isso no ato Sim É instantâneo Ah, agora que eu percebi, você está vestido de tartaruga Sim, em homenagem Em o que? Perdão? Em homenagem a tartaruga sentada Então, o nosso amigo Mitra falou que Mas você pode ser mega gótico e jupar pessoas sendo humano Sim Então, mas não... Você não pode regenerar o seu cu enquanto ele está sendo estourado Sim Por que eu quero chegar ainda? Então se o cara, por acaso, quebrar o peru já regenera? Se ele quiser, sim Amigo, o cura não anula, anula a dor de quebrar 12 ossos ao mesmo tempo concentrada no ânus Mas a dor is even better Não, não anula a dor, mas está regenerada Sim Mas a dor é parte do processo, entendeu? Sim Se você tirar a dor, você não tem história para contar Sim Mas vampiros poderiam, em teoria, fazer sexo? Eles têm fluxo sanguíneo para ativar as partes polêmicas? Cara, ele tem sangue que fica no corpo dele Ele manda o sangue para onde ele quiser Se ele quiser É Se ele quiser, ele manda Se ele ou ela quiser, manda o sangue para o pinto ou para a chota Pronto, acabou Exatamente Fim Então se alguém for um vampiro fazendo prostituição, não tem quase nenhuma desvantagem Não tem desvantagem E aí é que tá, se você for um... Não me segue que eu estou perdido, caralho Caralho, me fugiu o nome Não é ventro, não é... É um que transforma a carne Enfim, se você for de um clã específico de vampiro Você tem uma disciplina que você pode fazer futanari se você quiser Então você pode ser a perua perfeita, saca? A vagabunda perfeita Sim Vixe, o olho do Five Wolf até brilhou, mano Uau! Achei meu clã Então, estou tentando lembrar o nome do clã, mas é um clã do Sabá Eu estou... Eu estou... Eu... Genuinamente estou tentando lembrar o nome do clã, porque agora me fugiu Tá um amigo, óbvio, meu cachorro, né? Mas de que vale quebrar o pau se eu não sentir a dor? Não, você vai sentir a dor de quebrar o pau Você só vai regenerar seu pau Aí é que tá Essa é a diferença Não quero virar futa, só quero dinheiro pra caralho mesmo É... Você pode fazer isso também se quiser Pode vender água de banho de piroca de futanari, né? Sim Se você quiser, você pode ceder esse clã e ser um cirurgião plástico Aí você vai ganhar horrores, porque é só você ceder a pessoa, esculpir a carne e tá pronto E voilá, você ganhou horrores de dinheiros Vai ser ser descoberto bem rápido, porque essas cirurgias plásticas são gravadas A não ser que você vire e fale, as minhas não Mas eu gostei de ser preso Sim Normalmente é Mas tem louco pra tudo que vire e fala Eu quero pagar mais barato Porque eu quero fazer procedimentos Fudidos pra caralho, saca? Ou pra criminosos Que é o que normalmente também acontece Ou você vai pra Taiwan É, aí você vira e fala Beleza Você me paga menos Só que eu não gravo Você me explodiu Foi mal Não era a intenção Sai a cirurgia plástica gravada Todas as cirurgias são gravadas, Mia Então se você já teve uma cirurgia, seu pipi foi gravado Foi Seu pipizinho minúsculo Todas as cirurgias são gravadas porque se acontecer qualquer erro médico Na hora de ir pro tribunal eles vão usar isso como prova Com prova A seu favor Ou a favor do médico, saca? Sim A bem que existe World of Darkness pra acrescentar a memfilologia dos vampiros Porque o vampiro raiz que o Draco original morre por uma porra de uma faca normal É Faca normal e várias tretas, né? Não é só faca normal Uma faca normal com o poder inteiro de uma testemunha de Jeová Sim Você tem um pouco de magia de cura aí? Tenho Eu vou pedir, por favor Porque eu estou balanceado, mas quando eu venho pro seu mundo, não fica balanceado É É Aí ela me fala Tu correu, tropeçou numa pedra no chão e bateu as costelas Sua única chance de me deixar de beber o sangue É, não, não é bem por aí É que é foda, eu realmente não lembro o nome desse clã Mas sim, esse clã é um clã do Sabá, tals que você pode fazer Do Sabadaço? É, do Sabadaço, o grande Sabadaço Mas deformar o corpo de vampiro na cirurgia não iria fazer com que ele se regenerasse e voltasse a ser o que era antes Não, porque essa disciplina, ela é tipo um... Esculpir carne, literalmente Então assim, o que você esculpiu é permanente Mas eu não posso fazer um batalhão com o tanto dinheiro que eu vou ter? Sim Se eu pensar em criar uma máquina no tempo pra voltar a passar, será que é possível o meu outro futuro já ter criado uma máquina no tempo? Não Não, Midoriya Não é possível Stop! Just stop, what the fucker Get some help Osiris, La Sombra... Não Não era Osiris nem La Sombra La Sombra é que manipula a Sambas Não era Samita Osiris devem mexer com morte, cara Sim Haha, você está preso, agora eu vou no banheiro e já volto Bom, se você vai no banheiro, pega o livro Deixa eu pegar ele aqui Ah... Era... Deixa eu ver... Frenese Clãs Shimish! Lembrei É uma merda descrever esse... Esse clã Mas eles são os Shimish, eles são os filhos da puta Eles são muitos, muito filhos da puta Aqui... 146 Disciplina Que os La Sombra tem Tenebrosidade Rituais Necromânticos são dos Tremers, porque eles são os filhos da puta Metamorfose e Gangrel Quetos a Samita Serpentes e seguidores de 7 Ah não, essa aqui é a Taumaturgia Rituais, Vicissitude Ah, é Vicissitude, lembrei O... se chama Vicissitude Alguém, desculpe perguntar, mas o Wikipedia é uma fonte confiável? Geralmente sim Como soletra esse clã Saúde Disse... 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 Desse Shimish, pra facilitar Shapeshift, sim Que eles tem... Vicissitude Saúde, caralho Aqui... Primeiro aspecto maleável Você pode alterar totalmente os parâmetros do seu próprio corpo Altura, estrutura, voz, característica facial, tom de pele São apenas cosméticas e de pequeno âmbito Você não pode ganhar mais... Ganhar ou perder mais do que 30 centímetros Então, por exemplo, você tem 1,80m originalmente Você pode chegar a 2,10m ou 1,50m Na questão... Dois é moldar a carne Você pode fazer alterações drásticas e grotescas em suas criaturas Caralho, Rankino! O que que tá te acontecendo, parça? Né? Ah... Ah... Mas você só pode mudar a pele, cutis, músculos, gordura e cartilagens Moldar os ossos e você molda até o formato físico da pessoa, esqueleto Forma e repilante Olá! Cara, o que que tá te acontecendo? Você deu uns 10 espirros! Ah... Ah... Então... Continuei falando aí Porque o quê? Obrigado, gente Obrigado pelas saúdes É, porque eu... Ai, caralho, nerd Eu mexi com poeira ancestral, cara Ah, tá Hoje de manhã e ainda tá me incomodando Sim, porque essa porra fica presa no nariz É igual a areia, grudo em tudo Porque ontem eu fiz um teste de argumentar com o Bolsominho Pra quê? Fecadeco, não! Não! Stop! Get some help! A Lúcia, hoje me veio uma notícia que a Disney quer comprar a Blizzard Eu só pensei... É... É... Trauma... Foda-se... Mas sim... Por que que a Disney não me compra? Eu não sou tão caro Então, né? Mas por que alguém se tornaria anão por vontade própria? Pra poder se disfarçar? Que é retardado? Também! Ai minha esposa me fala Tu é a primeira sapatona que não curte representatividade de games Mas isso não é representatividade, isso é retardadismo O que vocês tão falando? Da Blizzard Da Blizzard? Da Blizzard? Por que que tem a Blizzard? Se for comprado pela Disney Que aí a Disney vai impor a agenda dela Saca? Seria essa a linha argumentativa Nossa, a Valyria é lésbica, gente! Uau! Sim! Grande merda! A Valyria é Tiff, mano! Ela come qualquer coisa Sim! Tô na mesma vibe só que tossindo Saúde também! Poeira ancestral é cocaína? Não! Não! Poeira é poeira mesmo! É! Poeira! Eu fui varrer o quarto aqui Porque vem visita no aniversário da minha tia E esse quarto está uma bagunça E levantou uma poeira ancestral E grudou na minha alma E eu estou espirrando para caralho E eu estou perdido para caralho Eu que preciso limpar a casa também Mas cara, eu só tenho tempo de fim de semana Eu não tenho tempo além disso Mas a Blizzard é mais progressista que a Disney Minha pica roxa parecendo um repolho aqui Cara, não tem nada mais conservador do que um liberal no poder Na boa Esse negócio de progressista ou conservador são só um bando de retardados Deixa eu ver se eu encontro a saída aqui Achei a saída Onde é a saída? É ali Tá, eu acabei de encontrar também a saída E aí Todo R34 Ever É, pode ser também Que porra do abismo é? São os gordos Uau Eu não sei o nome desses bichos Gordos? Gordos É, eu sempre chamei de gordo Uau, uma joia da vida Se acender esse daqui dá ruim Hum Não muito Tá com o card aqui da Rony Não Ok O único chip que eu gosto é LK e Elsa num chip Mas se falar, Elsa curte color velcro Eu deflorei o meu chip com o Lich King Tó Elsa e Lich King, você é retagulado Tem certas coisas que eu nem pergunto mais, saca? Fuck my ass Fuck my ass Fuck my ass Eita porra Elsa Elite King, cara Por que mano? Que que tem a ver o Arpas O que que tem a ver o ser mais perfeito do universo de World of Warcraft Não Com a merda do... Não, aí você, aí essa é a sua opinião e você tá errado Não, não, não Quem está errado é você Aí é que tá, tem a resposta certa e tem a resposta que é sua, que você acha que está certa Não, tem... 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 tem que você... tem você estando errado e eu estando certo Impossível Eu estou certo O Englendor é invencível, Rankino Não, mas nesse daqui não Não, o Englendor é invencível O Englendor é invencível quando... ele não é invencível quando o Arthas é gostoso O Arthas é muito gostoso Não, o Arthas nunca foi gostoso Mano, o Arthas é muito gostoso Não, ele não é gostoso, cara O Arthas é... Não é, cara Ele é, cara Não é, cara Não tem como aquela porra ser gostosa Ele é o meu tipo, cara Você tem mau gosto Você está errado Não, você tem mau gosto Não quer dizer que eu estou errado Só quer dizer que você tem mau gosto E mau gosto é igual não ter braço Tudo bem você estar errado Não, tudo bem você ter mau gosto É igual não ter braço Eu aceito você Você pode viver sem, só que isso vai te causar problemas Eu aceito você estar errado, entendeu? Não, é que tá... você tem mau gosto e eu estou certo Esse é o problema, Rankino Não, você está errado Cara, você é teimoso A gente sabe onde isso vai parar Você só está sendo teimoso porque você sabe, na verdade, que eu estou certo e você não quer admitir Isso é puro recalque Você tem... você está errado e você não consegue admitir que você está errado É, claro, claro Não, problema meu Não, problema meu Que problema meu, o que? O gordo está pegando fogo, ajuda o gordo Não, que ajuda o gordo Deixa ele se fuder Ele explode Sim, ele explode Que da hora Não, é uma merda Enfim, isso está errado É... esse você está discutindo com um anjo Cara, eu só estou errado quando eu acho que eu estou errado Eu não acho que eu estou errado Então eu estou certo Você tem mau gosto, filho da puta E o Artas é um fudido O Artas é zoado pra caralho Não, não é uma delícia Não tem como aquilo ser uma delícia Objetivamente, aquilo é feio para um caralho No gráfico do Warcraft 3 Não, nem doou É feio para um caralho Você viu ele no gráfico do Redstone, cara? Ele é uma princesa Ele não é uma princesa, cara Ele é lindo, ele me carregaria no braço Ele é feio pra caralho Ele é forte o suficiente pra me carregar nos braços E olha que eu sou enorme Cara, você quer ser carregado nos braços, é isso? Você só quer alguém pra te carregar nos braços? Não, ele é forte o suficiente para isso Cara, tem muita gente que é forte o suficiente pra isso Isso não quer dizer nada Mas eu não quero muita gente, eu quero Artas Cara, tudo bem, você pode ter mau gosto, não tem problema Mano, é fofinho ver você errado, tá ligado? Mas chega, tá ruim, tá feio Cara, tá feio pra mim, imagina pra você Olha a sua situação Cara, olha onde você afundou, Rankino Eu tô genuinamente preocupado com você Cara, tá tudo bem, 2 mais 2, não é 3, cara Tá ruim Vamos fazer o seguinte, vamos concordar em uma coisa? Na Arante Atrap é perfeito Sim Na Arante Tear Leader, perfeito Na Arante Tear Leader é perfeito Pronto Pronto A gente concorda em uma coisa Pronto E isso é inegável Sim, porque tá me dando no saco ver você errado e insistindo que tá certo Cara, não tá me dando no saco ver você errado, cara É fofinho, tá ligado? Porque você não consegue ver É tipo um cachorro que tem um pedaço de pau enorme na boca e não consegue passar pela porta, tá ligado? Ele não consegue ver que ele tem um pedaço de pau enorme na boca e não consegue passar pela porta Mas ele tenta, ele tenta, ele tenta, tá ligado? Mas ele não consegue, ai, o que que eu tô fazendo de errado? Eu não sei Tipo, oh, que fofinho, ele tá errado, mas ele não consegue, entendeu? É fofinho, cara Fofinho É fofinho Acho que o fofinho é você, cara Sim, eu sou fofinho No sentido mais próximo do literal, ó Filho da puta You are sinking this low, my brother Cara, a partir do momento que você me chamou de cachorro, eu acho que eu posso te chamar de gordo Mas eu vou ser errado Eu sempre tô errado pra você, Rankino, né, caralho Você em 99% das vezes tá certo Cara, aqui eu também estou certo Vamos admitir, vai Eu sei que você não quer dar o braço a torcer, eu sei que esse é o mau gosto falando Eu sei que é os sentimentos, eu sei que é o vício em cocaína Ele tá vendo? É bonitinho, cara Pô, claro que é bonitinho, claro É tão fofo, você tá me comparando um cachorro, eu vou ter que te comparar uma criança, cara Fazendo birra, não, não, eu tô certo É melhor que eu queria chamar de gordo, olha só Não seria também legal você me chamar de cachorro, né, porra Mas eu não te chamei de cachorro Não, imagina Fazer uma analogia não significa te chamar disso Não, imagina Porra, se você compara uma pessoa a algo, você está chamando essa pessoa de algo É lógica simples Não Sim Sim Não é, velho Eu tô dizendo que o sentimento é semelhante àquele É um jeito que eu achei pra explicar pra quem tá assistindo Tá, 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 tá Não, não sou Ainda bem Você sumiu Eu tô no lugar certo, porra Você está perdido Pra variar, não, mas isso daí é... Isso aí eu sei que eu tô certo, saca Isso não tem como tirar Sim De você saber a localização de onde tem que ir, com certeza Eu... Em jogo, perdido, porra, sai em mim Nossa, o chat foi a loucura Cadê? Deixa eu ver se eu acho pra onde tem que ir nessa bolsa Ah, eu nem vou ler, é muita coisa pra ler e tipo, é resumidamente, Maria do Bairro vai de cine Então, tava sempre tudo bem Eu não briguei com ninguém Foi o Ian que brigou comigo Mas eu não tô brigando com você, caralho Que que você tem na cabeça, cara? Alex, que que a galera tem na cabeça pra achar que eu tô brigando? Dá licença Eita, pô, eu atravessei você Eu sou um fantasma, cara Pelo menos nesse mundo Não, eu conheci o outro mundo porque era... Tá vendo, gente? Foi o Owen que brigou comigo, entendeu? Claro, claro Sou eu que briguei O Owen que é o errado O Owen que faz merda O Owen que é mal Não, você é malvado pra caralho Nossa, é isso que eu te acho tão sexy Isso daí não tem o que negar, meu amigo do céu Você é um bad boy Isso, entendeu? Isso não tem o que negar Você é malvado e eu amo isso Mas agora... Tô tanto gordo aí Agora... Agora... Caralho, como clipa no YouTube Não clipa no YouTube, cara Essa é a merda Alguém tem que pegar, baixar o vídeo e clipar Exatamente E nesse ponto que tá assistindo É uma bosta Olha, gente Se alguém quiser fazer isso A gente tá perto da marca dos 54 minutos Que deve ter começado Que a gente tá agora em 57 e 30 O Jack acabou de vir a falar Quer bater agora? Não, eu achei que tinha a porra de uma parede invisível aqui Aquino, você tá muito paranoico, cara Cê tá achando que eu sou seu inimigo Aí a gente voltou... A gente o quê? A gente voltou pra onde eu tava indo Com o lugar errado, eu acho Não, a gente tá indo pro caminho certo dessa vez Porra, mas eu tava indo pra cá, você falou que tava errado Não, você não tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá, eu tive que voltar pra te encontrar What? Cê colocou o treco lá na fornalha? Eu tirei o treco de lá Tá, então a gente realmente tem que voltar Porque a gente tem que pegar o elevador Ahaaa Isso, eu descobri sozinho É, claro Caralho, nunca irritando na minha vida Ah, que bom, que bom, Mia Fica feliz As nossas conversas geralmente não vão pra uma discrepância tão grande de gosto, tá ligado? Não Ó, a gente tem que pegar esse elevador aqui Porque você precisa colocar a chave naquele lugar onde estavam todos os gordos Pra gente poder descer o elevador Pra ele começar a funcionar Cê colocou a chave? Na verdade tem que pegar a chave ali e colocar a chave aqui Aqui ó Ah tá, então beleza A chave é um dildo gigante Sim, de fornalha Não consigo digitar de tanta risar, tá me doendo a barriga de tanto rir Fico feliz, gente Isso é, fico mega feliz Que porra É, a gente vai descer assim que essa estátua descer Desce aqui? É então, essa estátua... Ah não, é aqui Ou ali... Não, pera, é ali Naquela plataforma ou nesse bagulhete aqui Mano, não sei porque o elevador tem que ser uma estátua gigante Isso é completamente... Contraproducente É... O que? Eu tô sumindo Why? O melhor pra subir é pra descer o retardado Minhas tripas viraram de ponto cabeça depois da conversa toda Maria do bairro fight scene Cine, sim, exatamente Mas outros anos eu nem acho hortas gostosas, só queria discordar do oi mesmo Você finalmente tá querendo pegar minha passiva, é isso? Não, só queria discordar de você até viver pra ela até um dia Maria do que? Nunca vi isso, é um desenho... Não, Lucy Maria do bairro é uma novela mexicana Do SBT É, onde a mãe da menina cadeirante batia Ela me deu um beijo no rosto do mar Maria do bairro é muito ruim Coloca no YouTube Maria do bairro fight scene Exatamente como o Firewolf escreveu Você vai ver um vídeo de 5 minutos Que vai exemplificar o que era toda aquela novela E o que foi essa conversa aqui? Sim, Maria do bairro tem na Netflix também Nossa, que horrível Sério? Não, só não Mano, eu preciso assistir isso Não, eu não quero assistir isso Valeu Você não precisa assistir comigo? Sim, assista você, seja feliz Mas eu não quero ver isso não Feliz assim, tipo... Ah não, véi Tá ligado aquela cara de que quer espirrar? Sim Filho de uma puta arrombado, caralho Quando morre Putz Não, chimera Saúde 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 Eu vou ver isso e volto de nada Suave, Sleep Saúde Saúde Tá, agora você assina pra gente descer Aham A minha vez? Beleza Sim Só procurei aí na internet Duvido muito que seja sério Olha Não sei se é sério ou não Mas deixa eu fazer o seguinte Do bairro Fightcine Não sei se é sério Nossa, velho Caralho Da onde eu espirrar? Daí Daí A minha vida inteira assim, cara Tá deprimente Não duvido É que tinha um vídeo mesmo escrito Maria do bairro Fightcine Mas deixa eu pegar essa aqui mesmo que... Vai servir Já serve pra ilustrar Já serve pra ilustrar Se eu fosse no meu perfil Provavelmente eu devo ter salvo Pra... Não assistir mais tarde Pra usar como referência alguma coisa Ai, ai... Mas por que que você odeia o Arthas? Que ele é um chorão? Não, esse é um dos motivos Mas por que mais você odeia o Arthas? Cara, porque eu olhei pra aquela história e falei Mano, você é muito bosta Sim, deu um bostão E aí é que tá Eu virei e falei isso Quando eu tinha 10 anos Tipo, eu reconheci nele Um dos maiores Edlords da história E virei e falei Cara, você é muito bosta Quando eu tinha 10 anos Tava na cara que eu ia pra faculdade de engenharia Porra Aí no BR existe uma bebida chamada For Loco Minha esposa comprou uns aqui e tem até de hemp Ela quer fazer o bebê Isso que é um energético de maconha Olha... Um energético de maconha é meio... Bug da Matrix, né? Sim, mas... Acho que não, Lúcio Nunca ouvi falar Eu já pebi, é bom Hum... Legal Top 3 Enfrentamentos entre Soraya e Maria Mano, desculpa o sério do tema Mas esses dias eu tava pensando Caralho, Big One Toth é uma frase muito maneira Aí fui me tocar que tem uma versão ainda melhor em PT-BR SAI KENGA É top SAI KENGA tem sonoridade Mas das porra nenhuma O negócio é ficar vendo fanart do Illidan no Tumblr E a Oi, obviamente Não, please Se ela respira Ela é KENGA KENGA é uma palavra pesada Se ela respira Ela é uma rapariga Rapariga é melhor, cara Também Você já assinou a fogueira? Sim, senhora Tá assinada Ué? Você assinou na segunda fogueira, andar superior Por favor Sim, senhora Estranho Eu só esqueci de virar humano Mas tudo bem Ah, tá Não, mas não precisa virar humano Precisa Pra ser invocado, não Lalu Tá aí, lament Eu que pra invocar preciso estar humano Cê tá com o anel da Katia, né? Katia, sim Cê tá com o anel da Katia Não, com o nome engravado Senão eu não teria te invocado Bom, eu não assinei Fogueira do andar superior Ué, que estranho Quanto está o seu soul memory? Hummm Lemme see Lemme see O soul memory está 461 mil 461 quanto? Ah, 461 mil Ah 461 mil mesmo? Não, não, não Peraí, isso daí não é o soul memory Deixa eu ver o que que é isso daqui O que foi que é isso? Ah, não Almas necessárias Não, não, não A soul memory é É 153 milhões 600 e 92 mil 15 milhões 360 15 milhões 15 milhões 15 milhões Eu tô vendo você aqui Cara Com 15 milhões Eu não te alcanço Não 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 Eu tenho que assinar com o pequeno, né? Olha Com o pequeno Já assinei com o pequeno Só com o pequeno Puts Caralho, Rankino Por que você colocou o soul memory tão absurdo, cara? Como assim o soul memory? Quanto do soul memory você tem? 3kk Eu tô com o quinto do soul memory O que? Eu tô com o quinto do soul memory Aí vão entender Ah não, tá Isso lá é normal Fui ver amanhã Abraçando beijão Chupando a Tyrande Serve E aoi Fight me A vontade Firewolf O top é seu, cara Que gasta, velho É, divita-se E olha Como é que a pessoa virava uma caixa em Dark Souls com um Chameleon Boa noite, Ronaldo Seja bem-vindo Oi Eu gosto Não é brigar da luta Eu não curto brigar com o Fujoshi Acho que é isso, sai Pior que acho que veio daqui mesmo Agora com esse vídeo eu xingamento que não faço ideia se eu quero causar um pouco Shake me the little poçoca Se não descei É Rankino, eu não consigo te invocar Você assinou com a pedra pequena? Sim Não está aparecendo Puts Espera aí, deixa o Hacker sound Hacker noises É, Hacker noises Rapidão Beleza Tem quantos soul memory? 3kk Ah merda, isso é muito pouco O que? O meu soul memory? É Por que que isso é muito pouco? Porra, você não fez nada na sua build, cara? Fiz Mas eu estou no nível 267 Você está no 267? Estou Qual nível você está? Qual nível você está? Filho da puta, você está no 999, né? Não Longe disso Nossa, muito longe Qual nível você está? Eu estou no 340 Tá É porque eu fechei a build do Lure e eu não fiz mais nada Eu só fechei a build dele Porra Ah, tudo bem Nothing happens Nothing happens, já que é fomizade É mágica sem treta Nem parece de ascendente satanás Mesmo tela Você está com quanto? 3 milhões? 3kk, sim Puta Que Nossa Qual o problema com o meu soul memory? É pequeno Você prefere grande arrombador? Exatamente Porque eu sou adolescente, não sou uma mulher, eu sou uma menina Eu prefiro gigante e impressionante Você consegue regenerar? Perhaps Na mesma hora? Não Então vai se foder Pronto Pronto Tá vendo? Hacker noises Sim Só foi a coisa mais bizarra, ao mesmo tempo ela é engraçada pra caralho Fui derrotado usando o poder da amizade Amizade, porra Bom, vamo descer, vai Então Vamos lá E olá, Jojo É, o Jojo tá latindo Au 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 Sim Au 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 Acho que é isso que ele deveria fazer, não? Estou me comunicando Au au Ele dá... ele dá... ele não é burst fire, ele é... ele é semi-alto, ele dá uma latida por vez Porque tem cachorro que é burst fire, ele faz au 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 Sim Au 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 Tem cachorro que é full alto, mas esses normalmente são pinchers Mas... o Jojo é single, ele é precisa Sim Sim Ele para, acerta e mira de novo Sim Para, acerta e mira de novo E a minha mandou um oi para o Jojo E a minha mandou um oi para o Jojo E a minha mandou um oi para o Jojo Ui do f*** Você saiu correndo, né? É... f***-se Eu não vou enfrentar esses mobs Pá, ok Dá no pé que é mais fácil Sebo nas canelas Deixa eu ver aqui embaixo Ah, putz, eu vou precisar passar por aqui Vem, arranque, né A piada é Tens o que é suficiente para esmagar a minha rata? Que? Tens o que é necessário para esmagar a minha rata? É o Matuga Smug Perguntando se você tem Culhões para comer a buceta dela Sim, sim, eu sei, mas Sim, com toda certeza Nunca pensei que fosse defender Mas o Twilight Sparkle é foda Roda as pessoas sendo uma fofinha Ou nem tanto, perdeu, mas ganhou Stop! Stop! Lucy, dê alguma ajuda Help! Stop! Dê alguma ajuda Onde você está, Rankina? Eu passei correndo, como você falou Tá, mas você não veio pra parte de me ajudar na fornalha? Eu estou na... 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 casa do caralho Eu matei aquele gigante com lava no ombro Tá Olha você Eu estou indo atrás da fornalha E eu fui amaldiçoado, que legal Peraí Peraí Where the fuck are you De verdade? Então Eu estou pegando mais fornalhas Nigga, where? Na torre Na torre Que é ligada pela corrente Caralho, você está aí, miga É, miga Eu estou Porra Está na casa do caralho Sim Algum problema? Não Fala verdade não Entende aí Qual da LCS aí mesmo? Crown of the... Foda-se King Crown of the minha pica imensa Sim Talismã de prata Ou esse cura, pelo amor de ali né Curar-me aí sim Chega aqui Vem cá Hello brother Hello Dark Souls 2 pode ser o pior de uma franquia Que já é meio overrated Mas tem uns lugares na DLC que tem uma aparência muito legal Não, isso eu nunca reclamei de Dark Souls Tem uns lugares que realmente A aparência é maneira pra caramba Mas o jogo em si é uma bosta Ué Ué o que? Achei que era um mímico Não Se eu não me engano não tem mímico de ferro Não nesse jogo Tem sim No Dark Souls No Dark Souls? Ahn Tá Então foi aqui que eles introduziram Não, não É... Lá na... Na Iron Cape mesmo Ah, tá Sai do meu Espelho sem aço Vai Espelho sem aço? É Mas espelho não é feito com aço, porra Minha vó que falava é esse Tá, não, beleza Na época dela devia ser feito Eu acho que aço era o nome popular Dado aquele negócio que faz o espelho refletir Prata É Espelho sem aço é o espelho que não reflete Você não pode ver por ele Por isso que tá no meio Impedindo o caminho Sim Se não me engano o NG tem Aí eu já não vou lembrar, Mia Que eu me lembro não tinha Ou não deveria ter Deixa eu fazer uma coisinha aqui, vai Nitrata de prata Para ainda sendo inteligente Eu não sou inteligente Nitrata de prata? Ai sim Nitrata de prata Mas eu falo prata de maneira geral Porque é prata Caralho, é prata O jogo é entupido desses gangbangs Se inimigos mesmo Ou só tava agora a pouco Porque o Wayne tava só Não, não, ele é entupido mesmo de gangbang Dá uma merda esse jogo A gente ia ter que matar a Machandra, né? O que que a gente tá fazendo nas DLCs, né? Porque... É... Como a gente fez completo Dark Souls Remastered Dark Souls 3 Eu fiz completo Dark Souls 1 Não Remastered Eu tô fazendo a mesma coisa no 2 Não 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 foi isso que eu perguntei Ué Mas foi exatamente o que você perguntou Você perguntou Por que que a gente tá fazendo DLC mesmo? Não, não, não Por que que a gente não matou a Machandra? Ah, porque a gente vai deixar a Machandra pro final Ah... Porque é que tá A gente tá fazendo todas as DLCs Pra poder chegar em todos os chefes finais de DLC Ele quer se matar não deixa ele ser... Ih, é... E se possível fazer Todos os chefes finais Numa tacada, saca? Que aí a gente não vai ter o que fazer É só ir matar todos os chefes E não ficar nessa putaria de merda Que é o... Dark Souls 2 Se tu puder pra pensar Você nunca vai comprar um espelho sem ser usado Não Mas eu acho que não tem problema Não é aquela coisa que você vai se importar Ou pensar Cada coisa, né, mano? É É Que falam no chat, velho É incrível Cara, eu prefiro isso ao invés de juventude Eu também Pode ser filosofia de botequim? Pode Mas ainda é... Tipo, é melhor do que juventude Do que ser jovem Um chat com cérebro de platina, né? É foda as vezes, mano É da classe do Hangs ou porque ele parece um membro de tartarugas ninja casco nas costas? Não é equipamento Ele pode vestir Chimeira não Não Só que eu fui Eu fui Flatinado igual a terra Que é plano, né? Flatinado igual a terra Flatinado, exatamente Uau Por quê? Bem Você pode fazer um espelho Até bem fácil Sim, pode Ele não vai ficar muito bom Mas você pode Sabe como você pode se ver também? Boa noite, Felipe Matheus Sim Se você fechar os olhos, você consegue ver, você... Não, a própria excepção consegue fazer com que você consiga imaginar seu corpo Mas você se ver, não Não A não ser que você, sei lá, parte pra alguma coisa esotérica e comece a usar os olhos da alma Ah, manda áudio do pezinho Manda Você não tem WhatsApp, né? Puts Não Puts, eu mandava Eu sou uma pessoa decente O que tem a ver pessoa decente com WhatsApp, tá ligado? Porra nenhuma É, exato Deixa eu abrir o atalho aqui Olha, hoje em dia eu ouvi em boate azul Boate azul? WTF esse boate azul? Coisa de jovem Tá bom Como faz pra usar a câmera em terceira pessoa IRL? DROGAS Alucinógenos Alucinógenos, pronto Mais uma prova de clã aqui não é hippie, porra Tô tão hippie que eu tô sentindo uma banha há dois meses Deus amado, não Duvido Eu também Cara, eu duvido muito Eu odeio feder, velho, na moral Eu odeio ficar fedendo Eu tomo banho, né? Três, quatro vezes por dia se deixar Cara, eu tomo um uma vez por dia Nossa, eu odeio ficar fedendo, velho, na moral Não, eu também não gosto, mas tipo Também não faz sentido eu tomar quatro, cinco banhos Mata o gordo Mata o gordo Mata o gordo Eu não, esse gordo Não, você é o gordo legal É que tá, eu não gosto de ser o gordo legal Qual era legal antes de ser gordo? Não, sim Você sempre foi legal Mas é que tá, já que você já fez a auto zoeira Né? Deixa eu complementar com um elogio Se possível É porque tem aquela Nossa, tudo gordo é simpático então Mas eu sou a exceção, né? Ahahahah Eu sou a exceção, gato Eu não sou igual todos os gordos Eu sou Boate azul é aquele meme do doente de amor Doente de amor? Por que eu fui ensinar minha filha a ler em PT-BR? Ela leu o assunto de vampiro e pintou duas marcas de mordida Me deu um senhor susto Deve ser o refrizinho de Maria Joana, mas eu levei um cagaço Pode ser só batom, as marcas de mordida O que aconteceu ali? A gente teve um derrame e... Você tava tentando descer e eu também Alucinação coletiva? Quase Aquele gordo ali, alucinação coletiva E aí gordão? Mas Jack, que meme é esse de doente de amor? Eu conheço o boladão de amor do Hermes Renato Não, boladão de amor eu também conheço do Hermes Renato Tô boladão de amor Mas doente de amor eu não conheço Amor Agora a gente tem que matar Rachel, Rachel e a espada ágil Tô vendo aqui a ágil pra cacete, tá desviando de todas as minhas magias Olha como desvia com uma estrela Mas desvia numa cidade inas... E aí gordo? O que a gente chamou é quase o nome dela é Jennifer 2.0 Então eu também não sei qual que é o da Jennifer Eu tô muito vivendo embaixo de uma pedra em relação a memes, cara Isso não é ruim É bolha, é bolha, é bolha, 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 bolha Não, é pedra mesmo Resumo Botias é uma música anti-gás que não sei porque caralhos da água jovens hoje em dia ouvem quando estão na bad AAAAAAA Sabe qual música que eu ouço quando eu tô na bad? Pianinho do Giorno Me ajuda Eu ouço o Horaio Days Também me ajuda Enquanto a isso invejo essa sua inocência, hein Queria desouvir essa muito hard Por que você ouviu primeiro de tudo? Alguém te forçou a ouvir? Ou você procurou? Não sei Não, não, não Pro Firewolf Não, sim Como você saber, lógico E Owen você é um abençoado Ah, obrigado Se você ouviu de conta própria, você é um retardado Sim Mas tudo bem ser retardado Não tem nada de errado Todo mundo é de vez em quando Exatamente Todo mundo é retardado ou burro de vez em quando Tem gente que é retardado e burro ao mesmo tempo, de vez em quando Até eu que moro em outros países morro de alguns minis BR Esse da Jennifer eu vi uma versão, o nome dela é a Garagan A Garagan O nome dela é a Garagan Olha AJ, KSZPJ Ai, cara Imediatamente gostei Mesmo não ouvindo Porque eu imediatamente lembro de GTA San Andreas Eu ouço o som dos gritos chorosos da minha alma Pera, as pessoas ouvem isso na bad? Pelo visto sim Jack Mas eu não sei por que Tem uma playlist no YouTube que é música pra arrastar chifre no chão, velho É incrível Sim, é, isso existe Procura aí ou você vai achar umas perolas Seu jovem é algo cultural ou físico? Cultural Mas tem jovem que odeia jovem Mas tem jovem que odeia jovem, isso é inaceitável Isso é o que inaceitável? Jovem que odeia jovem Hum Ver um jovem falando que o jovem tem que acabar é tipo Como ousa você trair a sua própria espécie, seu merda Esse é aquele vídeo do Michael Custer, né? Não, mas... Também Mas tem jovem que odeia jovem Não, isso sempre vai ter Por que você está indo por aí? Porque não é por aqui que tem que ir? Você já pegou o bagulho? Já, mas a gente podia pegar o atalho ali do elevador Tem um atalho ali? Tem? Por isso que eu tô... Por que que você está voltando pelo caminho mais longo? Eu sou o Disco Eu sou o Underground Eu acho que essa não é a resposta, cara Não Como você citou, eu procurei me assustar quando de fato eu tava ranquindo Nossa, aquele dia no Hard Rock Café Oi? Não, é que... Quando eu tava em Fortaleza, me e eu, a gente foi no Hard Rock Café E começou a tocar várias músicas pra deixar ela na bad Que tavam deixando ela mais na bad Que maneiro Pois é Na verdade não, né? Mas... Adolescente que odeia adolescente que vale homem pedindo desculpa por ser homem Cara, eu também não entendo essa Porque o homem... O homem que pede desculpa por ser homem é aquela imagem, né? Por favor, senhor Teria umas migalhas de buceta para esse homem necessitado? Mano, só não, cara É que tá, não é nenhuma questão... Tipo, tem amor próprio, porra Caralho Nenhuma questão de gênero, sexo, a porra toda, a cultura... Tem amor próprio, caralho Cara, olha pra mim, tá olhando pra mim? Tô A vontade de comer alguém, às vezes, é tão avassaladora Que o cara pede desculpa por ter uma piroca Cara... Eu ainda prefiro bater punheta do que chegar nesse ponto Amor próprio Você morreu? Não É pra cair mesmo, não tem escada? Sim É, dá pra cair Agora a gente volta Dá mais Você viu o delay proposital? Não, o delay não foi proposital Eu só continuei seguindo porque eu pensei Tá, o ranking não tá perdido e não quer admitir Não, não, não Eu falei primeiro o as, aí você foi na frente Aí eu tava indo na frente Aí o primeiro as Aí eu parei de ir na frente Aí você foi na frente Aí quando você passou na frente eu damas Aí eu não fui na frente Esse foi o delay, entendeu? Ah, ok Spotfire tava fazendo uma propaganda que perguntava Vai arrastar o tipo Aí eu iria se divertir com essa música de corno ou algo do tipo Uau Que coisa Feliz É porque ser corno é status, né cara? Como é que isso ia ter status, cara? Porque você vira de um clubinho Automaticamente Cara, eu tenho um amigo que ele é um corno doído há 6 anos Uau Até mais E tipo E tipo Então, né? É o que todo mundo já viu daí falou pra ele E ele faz... Ele não... Hum? E ele não? E ele nem tchum? Não! Não se toca Não! Na verdade ele se toca Mas ele fica... Tá, mas não sei o que Eu sinto que eu fiquei frio Blá 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 Filho! Ficou frio o caralho Ficou frio, minha rola enorme Ficou frio Cabeça gorda parecendo um shiitake Vai se foder Cabeça gorda parecendo um shiitake Mano, pior é que shiitake é grande É enorme aquela porra Então, velho Sim Esses cara... Ah, eu fui traído Eu fiquei frio Ah, beleza Só falta falar que o cara começou a estudar a lâmina agora, né mano? Não, isso não Caralho, o verde do Devil May Cry Não, não Isso ele não fez Estou estudando a lâmina Enquanto você estava correndo atrás de mulheres Estou estudando a lâmina Agora eu sei fazer o Judgment Cut Uau, nada pessoal, filho Você está falando merda demais para alguém em distância do meu Judgment, cara Ai, cacete, velho Ok, vamos continuar descendo antes que eu tenha o aneurisma Eu ainda não quero ter o aneurisma E tinha o Purple Raze Sim, tinha o Purple Raze Purple Raze é gostoso Bem gostoso Tem gosto de morte e HIV e super HIV É É, é que era uma... Um drink chamado Purple Raze lá no Hard Rock Café Era bom, cara Feito com vodka, rum E eu não lembro mais do que Mas era bem gostoso Feca Deco Você é tão Five Head Que a minha cabeça diminuiu aqui para dar espaço para a sua, cara Tinha uma amiga que falou que o homem éter era tudo igual Eu falei que essas mulheres são prefeitas porque algumas voltaram ao Bolsonaro Não, não Mega Five Head Não, não Você mega evoluiu, cara Não, sim, sim Eu sei Mas eu só olho para o argumento do Feca Deco Feca Por que? Só para, mano Para Get some help Você está passando vergonha Está passando vergonha Mano, enquanto a gente estava estudando The Blade Você estava votando no Bolsonaro, cara Que que é pior, estudar a lâmina ou votar no Bonoro? Eu prefiro estudar a lâmina e aprender o Judgment Cut, velho Do que o Eu acho que nessa eu vou concordar com você, viu? Mas Lembrando que a gente só tinha as opções entre Bolsonitro, Devolador de Lives e Lula da Red Cara Tipo, para todas as opções que a gente tinha Estudar a lâmina Judgment Cut Todas as opções da eleição Era Judgment Cut Holy fuck, Judgment Cut O bicho vê, todo mundo é gangsta Até o bicho se jogar em cima Então, mano Eu sou um Blade I'm the Blade Master Nossa, eu adoro a voz É muito grilha Ele tem 40 anos, o novo David McCrime Mas ele continua com essa voz Cara, a gente tem que sair daqui Por que? Porque eles não estão morrendo Puts Pode crer, né? Pois é, né? Poxa vida Eita lelê Pois é Caramba 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 Será que você ficou para trás? Putz Você está com a build balanceada, Owen? Estou! Estou com a build balanceada. Eu só estou com o HP desbalanceado porque eu tomei... Curse. Estou subindo aí, Rankino. Na minha escola a gente celebra cornice com cerveja refrigerante. Celebra cornice? Ou então, eu vou fazer uma pergunta pra você. Por que que o corno é zoado que ele foi o fiel? Por que que o quê? Por que que o corno é o zoado sendo que ele foi o fiel da relação? É, então, né? Eu não entendo essa daí. Eu também não entendo essa até hoje. Assim, eu tenho pena de corno. Não, tipo... Eu não penso em zoar o cara. Só penso, ah... É um fudido. Bora, só que eu tenho que usar essas beiras de fornalha senão a gente não dá dano nele. A gente tá assim, cara. Eu tenho... Ele regenera. Mais rápido do que a gente bate. Não é páreo para o... O Kino, é páreo assim. É páreo do... Eu sei que não é essa música. Tá tudo bem. Ah, os fo... O vinger quanto não tá me foda-se? Pô... O Kino, hein? Galera, boa noite! Boa noite, Pedro! Seja bem-vindo! Fala de boas na minha praia aí, mandou um vídeo do Bolsonaro falando mal dos carinhos. Fiquei tipo, caralho do nada. Eu tô sem beira de fornalha, eu vou ter que spawnar essa merda. Iá! Como assim eu vou ter que spawnar essa merda? Eu vou ter que spawnar essa merda. Tem como spawnar a beira de fornalha? Tem! Como? Build balanceada! Hacker noises! Five heads demais, cara! Tá muito à frente de mim! Só preciso lembrar o nome em inglês disso! Beira de fornalha... Dark Souls 2... Então enquanto você... OK! Você morreu, né? I'm studying the blade! Why? Vocês tinham dois gigantes... Gigantes! Parece uma dica! Por que que você não ficou aqui na bonfire? Porque tinha dois gigantes comendo meu cu? Porque você não correu deles! Porque não tinha como! A arma deles é enorme! OK! Deixa eu ver... Fulminite... Fulminite... Porque ai eu consigo ver o nome do item! Nadalia... Blá blá blá... Naxandra... Mano... Supreme Tower... Ashen Idols... Crown of the Old Iron King... Aqui Ashen Idol... Smelter Wedge... Smelter Wedge... Tá... Ficadeco levanta essa bandeira... Para todos os gamers out there... Como se fosse um... MÁRTIR... Tô... Já não sei do que vocês estão falando... Mas beleza... Eu tive uma proeza de ser cornado... Antes de começar o relacionamento... Além de ser maior parte do contato com ela online... Ou seja... Eu sou web corno e corno virgem. Acontece, cara. Stop it. Get some help. Cara. Temos um problema. Vamos só matar ele. Tá bom, vamos. Se você acha que você aguenta, vamos. Mano, a minha pica é imensa. A gente aguenta. Tá bom, vai. Deixa eu te acompanhar. Por que você não confia na minha pica imensa? Só isso. Eu só quero perguntar isso pra você. Como é que eu não confio na sua piroca gigante de 70 centímetros? Jesus Cristo. Como é que tem sangue? Quando eu fico de pau duro, eu desmaio. Só isso. Acontece que eu quero facilitar pra todos. Sabe? Eu sou aquele tipo de cara que gosta que todos estejam felizes. Meu Deus, calma. Isso é x4 para mim, dog. Deixa eu usar uma... Uma... Acho que tudo bem. Bom, enfim. Eu coloquei... Aqui a... O Salmon Sight. Lá na terceira bonfire, né? Sim, eu coloquei na terceira bonfire. Beleza. Tive proeza de ser coronado. Tá. Esse você já leu. Relacionamento aberto. Nem todo gamer é incel, mas todo incel é gamer. Sim. É, isso é. Não tem como não rir entrando nessa live. Não, Pedro. Não tem. Era pra ser gamer também. É, então. Então, Fakadeco. Todo incel é gamer. Nem todo gamer é incel. Eu preciso dizer, isso é incel. Estudar a lâmina. Então, todo gamer estuda a lâmina. O que tá comendo aí? O que? O que? Aqui você tá flutuando. Sério? Sério. Foi lindo. Tá bom. Graça, o Odin nunca foi traído. É. O Odin nunca foi traído é que a gente saiba. Tá boa. Não, não. A Mia nunca foi traída. Em relacionamentos. Você é certeza sobre isso? Da minha parte, sim. Da sua parte, sim. Mas de outras partes. Aí é com ela. Mas a princípio, também não foi traída, saca. Holy shit. Eu jogo Warframe WoW de vez em quando. Sou considerado gamer. Olha. Não. Não. Não necessariamente, Firewolf. Você morreu. Uau. Não, eu tava testando a temperatura do chão. Boa noite, Lucas. Eu hein, tu sabe por que os MGTOL existem? Sei. Pior que eu sei. Era pra ser uma coisa, acabou virando outra completamente diferente e retardada. Uhul, só sou incel então, não gamer. Quebrei sua lógica. Não, mas você não é virgem. Mas todo incel é virgem. Sim. Foi uma pergunta. Saúde. Saúde. Obrigada. Então, eu tenho uma regra de ser contra de lords incels. Aí me dificulta de eu ser gamer. É de lorde. Saúde. Saúde. Caralho. Saúde. Obrigado. Eu ia dar uma de ser uma druga. Fecadeco, você já pensou que talvez você possa ser um edlord? Eu ia vir e ia falar. Edlord, você já pensou que talvez você possa ser um Fecadeco? Eu ia dar muito com a de ser uma druga, cara. Uma espirra é uma burst pipe, né? O que seria um incel? Gente, porque eu dei outro sexo. Só pelo outro sexo existe. Incel é uma sigla que significa... Involuntary celibate. Tipo, celibato involuntário. Ou seja, o cara não transa porque... Não é que ele não quer. Não é que ele fez um voto de castidade ou celibato. É porque... Tipo, o mundo conspira pra ele não trepar. E ele também não ajuda. É, é mais o fato de que ele não ajuda do que o mundo conspira. Ele é tão virgem, mas tão virgem espiritualmente... Que nunca chove na horta dele nem foder, né? É... Aí é que tá. Você falou um termo muito bom. O cara é virgem espiritualmente, cara. Porque, assim... Se for só a questão do corpo, cara... Vamos supor que, realmente... Você tem a aparência zero. Tipo, você seja um zero de dez. Você tem alguns problemas bugados, assim... Que você não consegue se comportar direito em sociedade. Se você tiver um pouco de dinheiro, você paga alguém... Que vai executar esse serviço pra você. Exatamente. Saca? Isso não é impedimento. Tá assinado aqui na Terceira Bonfire, beleza? Então... Assim... É tipo... Em céu é porque não se ajuda. O cara é virgem espiritual. É um cara que não quer trepar, é um cara que não consegue. É um cara que não consegue. Mas porque... É um perdedor. Ele também não quer. Saúde. Na verdade, ele quer mais do que tudo. Mas ele acha que... Pelo amor de Deus, né, nariz? Saúde. Basicamente, em céu é um cara preguiçoso, mal cuidado? Não. O em céu pode ser bem cuidado. Mas ele tem uma cabeça que não ajuda. É basicamente um cara que vota no Bolsonaro... E... E que acha que mulher é boa... Que sabe fazer arroz e feijão... E que veste roupa comprida pra sair com ele... E... Não, também não é assim. Eu tô dando um exemplo exagerado. Não, eu sei. Mas é que tá... Esse exemplo... Mesmo exagero... Ainda não é, saca? Porque até os eleitores do Bolsonaro trepam, cara. Saca? A esquerda trepa, a direita não, cara. É... A direita não trepa. A esquerda trepa. É, a esquerda trepa mais do que tudo. É, a esquerda tá toda hora com... A esquerda tá toda hora com... Oh, não. Putz. Achei que você já tinha descido. Não estou descendo. Ok. Alexandre Frota é de direita. Então, toda regra tem exceção. Sim, mas a exceção não faz a regra. Exato. Putz, o Alexandre Frota não era aberto sobre a posição política dele. Quando ele fazia pornô. Quando ele começou a se abrir com a posição política dele, ele não faz mais pornô, ou seja, não trepa mais. Sim. Então, grande bosse que o cara era The Pussy Slayer 445, tá ligado? Ele não é mais. Porque ele é aberto sobre a posição política dele. Sim. E Bonoro é meu rei, nada me falta. Rá, rá, rá. Aí é que tá. Você tinha a Pussy Slayer mais 11. Você jogou ela foda, cara. Vou botar no Bolsonaro. É. Os caras estão mais preocupados em passar pano que trepar. É. É... Putz, é... Mano, o Brasil é uma Dumpster Fire, cara. Ah, Dumpster Fire também é mais produtivo do que esse daqui. Não, eu tô ligado que é mais produtivo, mas tipo, O Dumpster Fire é a coisa mais próxima que chega, saca? O Brasil deseja ser uma Dumpster Fire. Olha a merda que é esse lugar. Forlão me invadiu, é sério, Forlão. Você é retardado, Forlão. Por que, Forlão? Pergunta, você desceu até o... Tô descendo até aquela Monfire lá. Tá, então eu vou te encontrar lá que é mais fácil. Exatamente. Forlão, por que, Forlão? Você gosta de apanhar, Forlão? Gosta. Ele gosta de apanhar. Eu ia dizer, diga isso de direito ou não traga pra mim. Lembrei, a minha filha pode chegar por trás e ler e contar pra minha família. Então é melhor eu trancar a porta. Agora estão batendo a minha porta full rage porque eu tranquei a porta do quarto. Por que? O que? O teu quarto, o teu quarto. É. Então, Lucy, é o que a gente tá falando. Exceção não faz a regra. Mas tem exceção à regra. Exato. Mas não faz a regra exceção. Sim. Tem exceção à regra, mas exceção não faz a porra da regra. Ah, mas... Ah... Nem sei o que dizer, meu desgosto é tão grande. Eu simplesmente vou ficar quieto. É que a mulher pode querer entrar. Não, porque meu desgosto com esse país, cara, é tão, tão, tão grande. Tipo, o brasileiro é incrível, mas ao mesmo tempo que ele é incrível, ele faz questão de ser a pior merda do mundo. Mas, assim, ele faz questão. Nossa, o Mista foi tão sucesso que vou repetir em dezembro, mudando um pouco o assunto. Só tenho uma crítica no Mista, melhora um pouquinho a maquiagem, que tava meio... As linhas do rosto não estavam lá, essas coisas. Sim, e tenta achar um cap pra poder cobrir. E aí, realmente, vai ficar... Não, tava meio zoada. Não tava... Não tava fidedigna. Tenta, assim, dar... Tenta testar até dezembro, tá ligado? Fazer as linhas do rosto parecidas com a do Anima. Sim, e achar um cap. Maneiro. Você tem capacidade pra isso? Sim, ela tem. E fazer um... Um... Uma toca dele, né, mano? A toca do Mista é a marca... Marca... Oficial dele, né, mano? Exatamente. Ou vai com uma maquiagem fidedigna ou vai sem maquiagem. É. Sem a linha do rosto. Também é um bom possível. É igual cosplay de Borderlands. Ou vai com... Grossas. De maquiagem. Ou vai sem. Porque isso não é uma bosta. Isso daí é... Isso daí é porque você tem... Porque você é um druida, o Magar. Porque você é um druida... E você vê o futuro e acerta o número da loteria e me passa. Que eu te arranjo um... Pedacinho. Por que eu não consigo usar estes? Porque o Forlão tá aqui. Ah, tá. Vamos subir lá pra matar ele. Vamos. Foi esse gay aqui que me matou. Não, eu tô ligado. Ele é uma merda. Me ajuda. Caralho. Eu achei que você ia meter o pé, porra. Porra, como é que eu vou meter o pé com ele e ir afundando no chão, ô cacete? Ele é um gigante. É só correr. Quando a arma dele é o dobro dele e pega esse corredor inteiro, um não tem como correr. Ok. Assim, então. O chapéu deu uma treta porque foi custado todo bugado. Não deu tempo de arrumar. Mas foi isso. O grupo do Paixão nem foi muito foda. Excuses, excuses. Mas até dezembro você não tem culpa. Véi, porque às vezes quando eu durmo eu sonho com o futuro. Tipo, eu acordo alguns dias no mesmo dia o que eu sonho acontece. Fantasianomalias Douglas, Jack. É. Você tem previsão do futuro e você é um druida. Eu não gosto de druida. Mas você é legal. Caralho, por que você não gosta de druida? Porque druida é um bando de maconheiros do caralho. Eu não gosto. Não, eles são maconheiros, mas eles são de boas, saca? Não, xamãs são de boas. Eu não gosto de druida. Não, xamã e druida, os dois são de boas. Hippie que é o fudido. Eu gosto de xamã, não gosto de druida. Cara, eu gosto dos dois. Os dois são de boas. Ele é broken, xamã não. Por que ele é broken, cara? Eu morri. Ah não, eu morri. Não, eu morri demais. Não, eu morri. Você quer ir matar o fulminite? Sim. Tá. Não, deixa eu usar uma bênção divina. Xamã é mais... Usar na luta. Tá, então... Xamã é mais útil que druida. E druida é só o pé. Necromante também é de boas? Sim, pô. Necromante é de boas. Eu gosto de necro porque ele tem um boliche eterno. Não sou muito fã de druida também. Eu sou de boas como druida. Você fala isso, mas a ironia é que aqui do lar tem uma boca de fumo em um lugar onde acontecer uma batalha de rap com maconha. Muito bom, velho. Necromante também é de boas? Sim, necromante é de boas. Chamei uma retalha na face, raios caindo e aquele metalzão de Thor chuminando ao fundo. Maravilha, ao menos no low é assim. É. Druida, pra mim, sempre foi um cara suave, assim, saca? Ai, 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 ai. Diga que você não morreu. Não. Tá bom. Tô vivo não, cara. Isso é ótimo. Jesus, 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 Jesus. Holy fucking shit, Jesus. Ele explode? Não. Ele só tava bufando a espada. É, o esputa que é o marido. Por que que ele não tá me agrando? Que leguei. Não, isso eu sempre soube. Ele tá te agrando agora. Ah, que bom. Que ele continue me agrando. Não. Que ele puder. Ópio, me deram também a ideia de fazer os boletos de biscuit. Seria interessante Não, não, não Mas não Não, não, não Não Tipo, não ia fazer muito sentido E não ia conseguir apresentar bem O que caralho você ia fazer As bullets sendo que ia ter stand Só você pode ver, cacete Não, só os usuários de stand Podem ver Você pode virar e falar Não, as bullets já estão aqui É você que não vê Tipo, no Legion O War ganhou o Valhall Como se fosse um de Clássaro Mas chamando, tipo, tu ganhou o Valhall Mas eu lembro o Mjolnir e a Doomhammer, chupa Eu não gosto de Druid Druid é OP, cara E eu tive um pesadelo Uma vez, sério, isso foi um pesadelo muito tosco Que um Druid Me transformou num arbusto Será que Ele não queria te ensinar Alguma coisa? Não Ele é um francozão só Tá Ele me transformou num arbusto E me deixou lá Aí um cachorro fez xixi em mim Aí eu acordei Foi mal Mas que motivo meio fútil Pra você não gostar de Druid Não é só por isso Isso é um deles, tá ligado? Ah, tá Vocês são cosplayers? A minha é Eu quis ser quando eu era mais jovem Mas não segui com isso Bom, vamos correr lá Só mete o PEG, não é os gigantes Eu tento Mas eles não me ignoram É que você é gostoso e sexy, né? Caralho, uma garfa aí Representando um sonho Ensinamento, as pessoas vão tirar de vantagem você Às vezes E mesmo assim você dará ótimos frutos Fumei Fumei Você está fumando? Não, mas essa é a interpretação de quando você sonha com árvores ou arbustos Não Mas é E o Druid que me transformou num arbusto Ele estava transformado numa macieira Você foi atacar a macieira? Não Tá Ele estava transformado numa macieira Ele estava vendendo maçã Cena macieira Sim Eu estava Eu era um aventureiro de RPG padrão 1, 2, 3 Warrior, lógico Tá Que não seria, tá ligado? E eu fui comprar uma maçã, tá ligado? Padrão Aí ele viu que eu estava machucado E ele falou Eu vou te curar Eu Ah, não precisa Eu tenho poção Eu tenho um amigo sacer Não, eu vou te curar Aí ele me transformou num arbusto Ele Opa Minha magia saiu pela culatra Pera aí Eu vou te transformar de volta Aí o arbusto sound Aí Aí Putz, você não é um Druid Eu não posso te transformar de volta De um arbusto De uma pessoa Bom, parece que vai ficar assim pra sempre Mas é que tá Ele nem poderia te transformar em arbusto então Então É um son Sim Ah, ok Sonos de brisa atômica Eu sou espiritualmente pobre demais pra ser cosplayer Eu acho que não tem a ver com espírito Firewolf Já, depois que eu vi a última Tenocon Qualquer um pode ser cosplayer, véi Sim Meu Deus do céu Aquele cosplay de umbra Cosplay de quê? De umbra É um maluco com uma cara pintada de preto Literal blackface E uma capa Falando que era um umbra É muito bom É um gordinho Cabelo encaraculado É bom demais Amigo com uma marretona de raios Eu só falei qualquer merda Pra fazer o Druidle do Rankino parecer legal Não, mas A simbologia é essa mesma, Jack E o Salad V confirmou aqui Mano, o Gift of the Lost me matou Tá Boa noite, hora de jogar Boa noite Hora de jogar Hora de jogar Hora de jogar Agora a gente só Falta matar o Ser Alone Hora de jogar Hora de jogar Só falta a gente matar o Ser Alone Rankino Sim, mas você tem que fazer o rush do Father Ball Não, porque é aqui nessa DLC ainda Mas o Ser Alone é pra... Ah, o Ser Alone é ainda nessa DLC? Sim O Ser Alone é Onde ele fica? Então, se eu não me engano Ele fica aqui nos elevadores Só que primeiro precisa da chave Vamos fazer isso Hoje ainda? Vamo Ok Por mim vamo Ou você não quer fazer? Tarde eu quero dormir Então vai dormir, cara É Nossa, esqueci que a Xinguira tinha barba rosa Véi Sabe de raração da natureza Você esqueceu dos detalhes do seu próprio char Sim Tá de Jesus Mask Não Não Nessa DLC Falta só o demônio da Fornalha De magia E o Ser Alone É, o Smelter Demon e o Ser Alone Bora matar o Ser Alone É então Primeiro eu preciso achar a chave dele Vamo pra terceira Monfire Sim, eu tô lá Quer dizer, na verdade eu tô abrindo os atalhos aqui Que está trancado Mano, eu já fui pra uma convenção de anime vestido de Mimico Pela primeira vez fechei a Matraka um dia todo e me comunico aí com os sinais Cara Isso é incrível Isso é maneiro Isso é bem maneiro Então a chave Olur vive, irmãos Olur vive Olur vive Nunca morreu Nunca morrerá Não Pão de queijo encapitado Boa noite Vitor Hugo Boa noite Hugo Victor Hugo Victor E Yugoslavia Por que que eu penso em Yugoslavia? Porque você falou o Hugo Victor E aí juntou as duas coisas Se eu não me engano ela é pra cá a chave Sabe o que é muito louco? Ah Não tô perguntando O que é muito louco? O que? Não sei Tô perguntando As vezes eu tenho a impressão de que você é um pouco jovem Rankino Primeiro você me chama de gordo Agora você me chama de jovem? Tem horas que parece Tem horas que parece Você está brincando com fogo meu amigo E não é um fogo de churrasqueira Eu tô ligado Não, não Tipo Você não é uma piada pra mim You're not a joke to me Mas só que eu tipo Pra que que você vai se miscuir com jovens? Porque eles são tipo recrutas pra mim Em que você tem que treinar Em que você é tipo um sargento barra tenente E tem que treinar eles pra vida? Exatamente Por quê? Eu tive que ensinar eles a trocar um pneu, cara Ah, sério Sério Imagina eu ensinando 45 pessoas 45 meninos Com pentelhos na cara E em volta de uma caminhonete A trocar um pneu Cara, eu consigo imaginar Mas Sério que ninguém sabia? Não Mas cara É auto-explicativo É só você pegar Tipo É só você pegar O step A ferramenta normalmente tá junto com o step Sim Tirar o pneu que vai sair junto com a roda E colocar o step pronto Sim Mas os caras não sabiam Aham Os caras ranquindo ranquindo Pena no carro furou Você troca o pneu Peraí Quer dizer que tem 45 machos aqui E ninguém sabe trocar um pneu Cê não sabe eu sei caralho Olha o tamanho da minha pica É lógico que eu sei trocar um pneu Porra Qual é a treta de se chamar de jovem? Ser jovem é ruim pra gente no BR Por quê? Me expliquem please Algo tipo raiz versus nutella só que evoluído Ela não tá aqui no BR É justificável Vamos lá Puta que pariu Eu queria um vídeo assim Muito exemplificativo do que é ser jovem Cê tem algum ranquindo? Porque senão eu vou passar meia hora falando É do Filti Frank BR Do Macon Custer? Sim Manda aí o link que eu coloque Reclama de política no meu iPhone Essa é a primeira frase da música, tá ligado? Aí Ouve a música aí Reclama de política no iPhone Fala capitalismo é uma da sociedade Postado do iPhone É, isso vai sumarizar bem o negócio Pois é, né? É, eu não... Eu não vou assistir, foda-se Não, não assiste, cara Eu não preciso Não vai fazer bem pra você Eu sei, eu não preciso Assiste depois da live Sim Não, nem depois da live Eu não preciso disso Bom, tá assinado Boa noite Flash Jovem face coat com sabor pronto Já define É Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho aqui A chave pro Cedalone Que eu não lembro Onde é que pegava O jovem é aquele que reclama do Brasil Nasceu numa família rica Nunca, nunca A família nunca teve crise, tá ligado? Nenhuma Full privilegiada Full privilegiada, tá ligado? Aí fala Nossa, o Brasil tá uma bosta Mano Falando nisso do iPhone Não, não é? Aqui, se não me engano É a Tower Key Aqui Em um ashe Fuse guardado por 3 Warriors Em uma torre de Islã Em uma torre de Islã O Android é melhor que o iPhone Só dizendo Não, não, é que você é pobre mesmo Que você não pode comprar iPhone Se você pudesse comprar iPhone Você teria um iPhone E na Heartbeat Em meia batida de coração Se trocaria o teu Android por iPhone Cara, eu posso dizer Posso dizer pra você Em 100% da certeza Deusdete o lendário Tá, pegou o Scorching Iron Scepter Deusdete proibido, está no chat Boa noite Deusdete Passo 2, siga o caminho Tá Legal, e o caminho é Tá Agora vira a esquerda É que muita gente que fala Que tal é melhor que outra Porque nunca teve Que fala que é tal É que é outro, entendeu? Por exemplo Nossa Xbox é muito melhor que um PS4 Disse um coleguinha meu Entendeu? Ah, achei Tá, ranquei no JC onde é Ótimo Eu vou te sumonar Ou você vai me sumonar? Ahn... Par Impar 1, 2, 3 e vai botão 2 Ok, Impar ganhou Eu te sumono Tá Eu nunca perdi no Par Impar Nem quando eu jogo contra o espelho Se você colocar par É Se você colocar par Óbvio Mas quando eu peço o Impar Eu também ganho Já tive um iPhone Eu troquei pro Android Porque você é hipster É diferente É diferente Não, eu fiquei mais prático mesmo Eu já tive um iPhone também Só que eu ganhei o iPhone Ah tá É Eu não comprei o iPhone Eu não ia gastar dinheiro com aquela merda Tá explicando Eu nem sou muito chegada em maconha Mas ela não assistiu tanto que Eu peguei e falei Dá aqui essas joias que eu tomo Full Wooden, Woodstock, Sexo Oregno e Rock and Roll E agora chapei hard Não que eu entendi porque tem essa coisa de ter um celular mais caro Eu uso um celular de 500 reais e vou usar até pifar É feca, é o que eu também vou fazer, mas... É porque você gosta de dinheiro, tá ligado? Quem não gosta de dinheiro, compra um carro de... De 500 mil reais pra deixar na garagem Ou quem precisa ostentar Eu já assinei ali na terceira bonfire Beleza Na terceira mesmo? Uhum Ah, eu tava aqui na terceira Por que que eu não tô tirando? Você está na quarta Você está vivo? Sim senhor Não, é na terceira No foyer dos elevadores Alguém pode me explicar que caralhos esse Dota Underlords, mano? Tem muita... Colega meio gay jogando aí Não, porque... Dota Overlords Sim Não faço ideia Aquele auto-chazz lá? Tá gripado? Não, não é poeira mesmo Farwolf não, porque tudo não é foi um coisa de dinheiro Eu odeio pagar dinheiro por coisas, que é coisa de graça Exatamente É Nem tenho celular, vivem me dizendo pra comprar um Mas eu não quero, eu não gosto de celular de Teletouch Olha, eu comprei um celular da Multilaser Pasmei Da Multifucking Laser A bateria explodiu porque tava calor demais Sério? Uhum Ou É, eu tenho celular só porque, putz, eu precisava pra me comunicar com algumas pessoas E pra jogar Fire Emblem Heroes, que o jogo vai acabar em um ano e eu tô feliz que ele vai acabar Sendo muito sincero Por que que o Fire Emblem Heroes vai acabar? Porque é um jogo mobile de gacha e ele tem prazo de validade Sério que o jogo dos gachas tem prazo de validade? Praticamente sim Sério? Sim Ou não Sério vai acabar? Sim Sério? Bom No mesmo tempo Cara, vou parar e vou fazer o que? É Sério que vai ter Fire Emblem Heroes 2, né? É, provavelmente Você sabe que você pode jogar Fate Grand Order, né? Só se eu desbloquear meu Android Puts É E eu não tô afim Eu, tipo, tenho que desbloquear o Android Ou instalar um .package ou desbloquear o Android pra instalar o .package e jogar o Fate Grand Order Mas é que tava, tipo Cara, eu gostei muito do Zero E algumas coisas do Stay Night Mas... Não... Né? Brave Shine é bom demais Sim, mas... Brave Shine é a abertura do Stay Night 2016 Sim Mas é que tá Série Fate Quando você começa a ver algumas coisas Cara, é só uma putaria generalizada pra vender boneco Sim Como Muitas coisas hoje em dia Sim O diretor de Fate Zero escreve muito bem Mas o diretor do Stay Night não é o mesmo de Fate Zero Não Infelizmente Cara, Fate Zero... Não assisti todos os Fates, mas eu vou ver e falar Com certeza é o melhor Fate O melhor Fate que tem, sem sombra de dúvida O Stay Night tenta seguir a mesma... Uma pegada parecida com o Zero Porque tem a mesma staff, mas não o mesmo diretor Sim Tem a mesma staff Tem a mesma staff Dá pra ver que o gráfico... Sim, viu? É... O que um diretor pode fazer de ruim e de bom, né? Então, né, velho... Maddy, ela não fez nada errado Cara... Pior que no mito dela ela não fez nada errado mesmo É... No mito do jazão, eu... Até a hora que ela fez coisa muito errada Sim Ela não fez nada de errado Até a hora que ela cagou no pau fodamente Ela virou e falou Agora vai Eu vou fazer tudo que é errado Eu assisti o Fate Stay Night e quero assistir o Limited Blade Works e o Fate Zero Cara, quando você assistir Fate Zero você vai falar Mano, que porra é essa? Eu amo isso Sim Por que que o Fate Stay Night existe? Você vai fazer isso Você vai ficar assim Tem um período cético Bom, eu peguei a Tower Key Já que eu não tô... Conseguindo te invocar Eu fui lá buscar Eu vou do anoitecer Limitados, vamos fingir que não existe É tudo coisa que eu curto pois meus app são só de las que gostam Mas aí me acontece um domingo, eu lá consegui uma preguiça Chega uma pelúcia da Applejack e uma da Rainbow Dash Só de pônei eu já comprei 10 pelúcias sem querer por causa disso do celular Olha, eu não acho que você compra coisa sem querer A menos que você esteja bêbado Ops Eu acabei de comprar algo sem querer Aham Rankino, eu acho que a gente vai ter que se encontrar na bonfire do Ceralone Porque essa bonfire deve estar contando como do... Ah... Me fugiu o nome Do Guerreiro do Fumo Beleza Que o M é OP Não sei porquê O que é OP? O M é Ah O Archer é OP A troco de nada, né? Não Ele gastou bastante coisa pra ser OP Sim, mas ele gastou só coisa idiota Ele foi burro pra caralho pra virar o Archer Sim Mas enquanto o Archer Ele gastou coisa demais pra ser OP Sim Sim Pfff Na... Na terceira? Bonfire? Sim, será que a gente tem que chegar no lugar novo? Tô achando que é Como é a história do Fire Emblem Heroes? É confusa? Cara... Fire Emblem Heroes não tem história A história é... É... A história é... Dois reinos estão em guerra Boa sorte É... Só... Aí depois tipo... Vem o Ragnarok Aí depois eles querem matar a morte O Ar? Só, é É isso Onde que eu pego a chave do bagulhinho? Então, você desce o elevador uma vez Vai seguindo o corredor Pela esquerda Até que você vai encontrar Não o corredor, né? Mas vai seguindo a... O piso Até você chegar num corredor Chegando nesse corredor Você vai ter duas estátuas soprando fogo E um campo aberto de... De cinza A chave tá ali dentro Tá lá naquele campo aberto Uma luta do Archer contra o... Berserk no Stay Night Eu achei... Me... O Archer não tem história O Fire Emblem Heroes tem história É... É questionável Matar a morte, velho, é... Que é em Matar Hell Só isso Matar a morte é tão... Comum? Cara... O desejo de matar a morte, sim É... É... Tipo uma pedra do tamanho da minha pica pra me bater Mas aí... Ô caralho É... 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 Sim, está É, é um Fire Emblem novo chamado Fire Emblem Three Houses Mas se você for ver, tipo, é muito Harry Potter, aquela merda Harry Potter aí É, muito escolinha pra bruxos Tá, que bosta Ah, Smaconha É, bem por aí Cara, eu fiquei muito triste que eles deram um revamp no Raven del Sword De novo Revamp bom ou revamp bom? Como assim gay? Visualmente gay? Sim Deixa eu ver Deixa eu te mandar, eu vou te mandar, relax Tá Quem joga que a Sylvania mata a morte é tão normal assim Sim, você não mata a morte Você manda ela de Pra onde ela veio Pra onde ela foi Nunca devia ter saído Do cu da sua Não sei Previsível, gente, qual foi Tá, não sei se era pra cá A do Cell Alone Ou se era pro outro lado Mas a gente vai ter que chegar na nova Fogueira Rankine Não sei se era pro outro lado Olha o que fizeram com o Raven Manda aí Manda aí Por que que fizeram de morrer? Tá certo que a Kog odeia ele Mas precisa odiar tanto assim Mano, transformaram ele num K-Pop Por que mano? Ele era tão maneiro Transformar em um boneco O Kog não gosta de De fazer história legal, né? Não Ele era tão maneiro Transformar em um boneco POP Eu tô... Eu tô pautristão de verdade, mano A porrada Justo É, sei lá Mesma coisa que acontecia comigo Se cagassem a Elezes, saca? É que não tem como cagar a Elezes Não existe o jeito Não existe possibilidade de cagar aquela personagem Sim Eu vou mandar pra vocês aí no chat Olha como ele era Olha como ele era E olha o que fizeram com ele, mano Transformaram ele num K-Pop, mano Eu tô muito triste Eu tô muito triste, mano Eu acho justo estar triste por causa disso Por que que os coreanos tem que estragar tudo, tá ligado? Por que coreano é um bunch retardado, cara Mas relaxa, a Elezes continua gostosa Mas relaxa, a Elezes continua gostosa Que bom E a Aisha E a Aisha A Aisha Baza tá gostosa, tipo É A Aisha Baza era quase uma criança Lembro Olha essa porra Manda aí Ó, o Sleep também jogava com o Raven Ele também era um homem de cultura Dois insetos luminosos Dois insetos luminosos Deixa eu ver como é que tá Aqui Ah, essa é a nova Aisha? Sim, a Aisha Baza tá gostosa Sim E a Elezes continua gostosa Continua a Elezes também Continua a Elezes também Sim E aí, Bondson Ó, falou de coisa ruim E o Bondson aparece Padrão Sempre Eu vou espirrar, hein? Saúde 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 Tipo Contra-ataque é mais pra você prever O chute do seu adversário Do que Pra tipo Ah, tomei Agora eu vou te contra-atacar Então o segundo link não abriu, ainda bem É, o segundo link não abriu Feliz por vocês Porra, virou personagens daqueles animes super fofinhos de gente que tem tanta cara pro olho como chamam Moe Moe É, Moe Eu vou mandar pra vocês em outro link Pra vocês se decepcionarem Rankino, você primeiro precisa pegar a chave da torre Eu peguei já Tá Aí você vai subir a estátua Fui na Bonfire Já tá na Bonfire? Beleza Então eu tô chegando lá Porque eu fui pra outro lugar porque eu achei que era em outro lugar Eu também fui pra esse outro lugar Mas eu acabei chegando no Smelter Demon Eu também Quer dizer, não nele, mas na porta dele Eu também Aqui, ó Vê se conseguem abrir esse link aí, moleque cara É assim que ele tá agora Eu tô muito triste Eu vou deletar, isso não vai ficar salvo no meu push Pronto É cara, no seu caso, acho que não merece Exame de toque retal feito, cara, eu tentei 3 vezes, não foi O cara conseguiu evadir, por incrível que pareça Tirou toda a personalidade do boneco original, Firewolf Toda personalidade do boneco original Não Ele era malvadão, agora ele é só um espadachim genérico Só um espadachim genérico Triste É normal as orelhas doerem por conta de um fone ou me deram um race change pro maior fone e eu nem vi Não, é normal as orelhas doerem por causa de um fone Não, é normal as orelhas doerem por causa de um fone Tá dentro da memória do ser alone É um K-pop, mano, eu tô muito triste Rankino, você me ouviu? Eu ouvi Calma cara, eu não tô só Não, sim, eu sei É só que você falou do K-pop e eu... Tá, será que ele me ouviu? Tá, nos elevadores tem que subir? Sim, você tem que subir um elevador Continuar subindo Você vai ter uma gradinha Essa gradinha você vai abrir com a chave da torre Você vai continuar subindo uma escada em caracol Um elevador, uma escada em caracol E você vai chegar de frente à armadura do ser alone E vai... Cinco bichos te invadir No meio do caminho Sim Sim, genérico é de fato a palavra É, eu não é de lord genérico K-pop, sim Esse boss é maneiro Já viram a animação de morte alternativa dele? Já Pior que já, ele... Tipo, você mata ele sem ele te dar um hit sequer E aí ele... Ok Eu vou me matar, cara Porque isso foi muito desonroso Isso foi muito maneiro Eu vou cometer... Sudoku Pior que já... Ah, é que tá Isso é de um cara que falou não ironicamente, né? Uhum Ah... Uiaboos Aqui ele está perdido, o jogo choca zero pessoas Você não está perdido, está só traçando rota alternativa Exatamente Eu não estou perdido, estou só perdido É... Essa de rota alternativa me lembra de RTA Nossa... As pessoas aqui no Brasil vivem de RTA Mas é uma coisa que eu não entendi em Dark Souls São essas almas do nada aparecendo É... É que aqui a alma é meio que mana, saca? Então você suga a mana da galera RTA RTA mesmo Recurso técnico alternativo RTA mesmo Gambiarra Mas recurso técnico alternativo é uma coisa que você pode falar numa reunião E ninguém, tipo, vai dar uma foda E ninguém, tipo, vai dar uma foda Vai virar e falar Nossa, caralho Que... Bagulho maneiro, né? O KBRI é muito forte Exato É igual o MNC Essa eu acho que o Rankino deve conhecer MNC? MNC Não me venha a cabeça agora Porque eu estou... Lacrimejando E me segurando para me espirrar Mijo não sobe escada Foi, comecei Estou esperando a live chegar naquelas provas que enaltecem tipo as lives de ontem Mas não teve live ontem Ah, Gambiarra, sou formado nessa parada aí Mas conheço como... Adaptação técnica Também É que RTA é mais bonito e é mais rápido de falar Mais bonito quando você fala inteiro Mais rápido de falar quando você vê e fala É, não, a gente vai precisar aplicar um RTA aqui, né? E... Pra poder seguir com o projeto e tal, não sei o que É isso aí Nossa Tipo Parece que a galera tem um procedimento operacional pra isso Maneiro Não Não Só vou full gambiarra Estou feliz Os carinha que dizem Orde Orde vai ficar viciado Virado em Alpha, Panda e Vulpera Tomaram no cu Falei em Abu Estou feliz de falar que talvez 90% de chance que as Vulperas, Raposa, Lully e Goblins com pelo Goblin Fur não serão reais Mas? Cara, mesmo que fossem Tipo De... De... De player podendo usar Saca... Só ia... É que tá Lúcio, sendo muito sincero Isso não ia mudar o jogo Isso só ia revelar mais aspectos da comunidade Só isso É... 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 Entendeu? É... 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 Mas é que tá, uma pessoa não precisa ser general para ser estilosa Ela só precisa jogar com os escudos muitas vezes Noossse O que? Flashback ao Williams Ciano em ouvir um som de metalalhador aqui e pulei para baixo da... Eu ouvi general de luz na minha frase e eu quase tive um... Um ciriricotico. Um ciriricotico. Suave. Compartilhe, Hanks. Olha, determinados flashbacks às vezes não é uma boa, mas se você quiser... Tipo, mas eu acho que às vezes determinados flashbacks é só a gente tipo, não. Só não. Eu sou desses que tipo, só não. São uns 10kg de não pra caralho, tá ligado? É que tem um maluco que ele tem um... Um trampo grande, né? Que ele se acha o general pra cacete, tá ligado? E ele vive de óculos escuros porque é que ele se acha o maneiro. Então quando você falou general de óculos escuros, o cara se acha a última Coca-Cola no deserto da Tacama. Vive de óculos escuros. Tá de noite? Óculos escuros. Tá chovendo? Óculos escuros. Mano, o cara se acha tanto que se ele pudesse ele chupar o próprio Pinto. Eu acho que ele deve chupar o próprio Pinto. Tomara. Que morre engasgado, né? Sim. Asmir, se porém a gente... se porém a ganhar dinheiro com isso, por que não fazer? É, se você puder vender sua alma pro diabo, por que não? Na moral, se o diabo pagasse bem eu... não me diga. Não. É, você me conhece bem demais. Conheço. Se estão falando de arma em abacate, eu teio. Há uma semana eu terminei de assistir de hoje a parte 2. Que bom, meus dedos. É, que bom mesmo. Agora é parte 3, porra. Eu cliquei na armadura e apareceu. Aí nada aconteceu. E tem 5 fantasmas. Atrás de mim, querendo meu boot. Eu examinei e consigo entrar. É? Eu tenho que matar os fantasmas? Tem. Fuck dude. Você achou que, tipo... De boas? Era só correr? É. Deixa eu só ver aqui se precisa de mais alguma coisa pra você estar alone. Por que os bichos não estão mais dando pra magia? Por que os bichos não estão mais dando pra magia? Nosso screenshot é ser alone. Que bom, e era o que? No set alone? Sim. Não. Você tem que ir na unha. Você conseguiu entrar no set alone? Uff, tem uma Monfire perto dele, eu vou conseguir ativar essa Monfire. Não, sim, perto da armadura tem, mas dentro da memória dele não. É por isso que eu perguntei. Eu sou na estratégia de dividir e conquistar. Justo. Tua Key do Brum... Ah, você precisa do Ash and Miss Heart. Você tem ele? Pra poder entrar? É. Não, né? Onde que pega isso? Dragão Ancião. Dragão Ancião? É. Qual dragão assim? Vale dos Dragões. Você foi até lá? Fui. Em live? Sim. Ah, eu vou lá rapidão. Três lives atrás. Oh, minha pica grossa. Não, se não quiser a gente deixa o celular aí pra depois, não tem problema. Ah, eu vou lá rapidão. Eu vou rapidão. Eu vou rapidão. Mano, você não tem... Você não tem ideia de quanto rápido eu sou. Eu sou mais rápido, cara. Na verdade eu tenho. Mas aí que tá, eu sei que você tá cansado. Por isso que eu... Pergunto. Se quiser deixar pra depois, a gente deixa pra depois. Não. Você não tem ideia de quanto rápido eu sou. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Beleza. Enquanto isso eu vou ler no comentário aqui. Ok. Lucy. Eu, em termos de Erasmir, com coisas normais. Tipo um homem com sotaque do Alabama, um som de chuva e um som de raios abafados. E não abafados também. Firewolf. Chuparia. De óculos escuros. É. Provavelmente. Igual Miura? Muito provavelmente, Mia. Quem não, Firewolf, né? É. Quem não chuparia o próprio Paulo de óculos escuros? Vai morrer chupando o próprio Dickson. Pois é. O personagem da parte do ex, eu acho engraçado o alemão convencido... Von... O Strunheim. Foi esse dragão que despertou seus poderes sobrenaturais. Não foi eu, hein? Na verdade, não são poderes sobrenaturais. Saúde. 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 Achei que... Achei que é meu terceiro. Não, você já tá preparado pro próximo. É. Eu só balancei o jogo. Porque o Olur sempre teve esse poder. Cara, estamos falando de Olur. Né. Eu só balancei o jogo. Você não precisa falar saúde por esse já falando. Sim. Eu tava esperando ele. Mas eu... Achei que ele ia ser mais rápido. E your eating é muito estranho. Parece o barulho de estrutura de Zerg do StarCraft 1. Isso tá com um barulho de sexo rural entre duas ou mais galetes. Pior que você escreveu o sexo desse jeito. Eu ia ler Sequiso. Sequiso... Zergs. Tipo... What? I'm fast as fuck. Boi! Tio filho da puta. tratar. E... Acabei de matar o Fuminite novamente. Cara... Ah, apenas quero dizer gratuito ao bestinha. Parabéns Flash, porque e matar ele é uma merda. Vou receber o rato grato ao best bishop. Onde é essa música? É uma música do... O último Malone Chamada Congratulações Saúde, muito obrigado, pessoal Ah não Saúde Não, porque do jeito que você tava cantando Eu imaginei que fosse o começo de alguma das músicas do System Não Oh p***, aqui vamos de novo Todos os campeões, que Deus abençoe sua alma Caralho Calma gente O inveno que da temporada de anime? Jojo, só Jojo Deus não tem tanta... Deus tem muita coisa pra fazer Que abençoar minha alma não, né? Não, eu acho que a arena abençoaria de boas, viu? Eu também acho Mas Deus Católico é muito chato Sim, ele é, ele é pau no cu Fumir a palavra pra vapores Gerais no inglês Vapor fumar, sim Pronto O anime da temporada de hoje Mas admito que Vinland Saga me chamou a atenção E o Fire Force? Olha, se o Vinland Saga for igual ao Vinland Saga do mangá, vale muito a pena Doutor Stone é uma bosta genérica Não assista O quê? Perdi meu tempo Doutor Stone Doutor Stone é uma bosta genérica Não assista Eu perdi um tempo valioso Que eu podia estar fazendo Sei lá Enxerando meu dedo no meu dedo Puxando até a razão Justo Olha, eu tenho os mangás do Vinland Saga A história do Vinland Saga é muito boa Se tiver anime disso, eu acho que vale muito a pena assistir Porque é um mangá realmente bom Do mesmo cara que fez o Planet S Que é o Makoto Yukimura Planet S também é um que eu gostaria que fosse transformado em mangá Em mangá não, em anime Uma temporada assim de três episódios eu acho que já teria mais do que o suficiente Ou mesmo seis, saca? Tipo Podia até ser a adaptação da Netflix Ia ser do caralho Planet S é um mangá curtinho De quatro exemplares assim Mas a história é boa Doutor Stone é uma bosta, eu não vejo Sério Perdiu de tempo Absurdo Victor Hugo tá falando que Fire Force é da hora A Mia falou do Vinland Saga e o Fire Force Já que é da David Production também Mano, eu só queria ver Doutor Stone porque dizia que era anime de ciência Foi o que o Jack disse A única coisa que o DP faz boa de hoje As vezes o Doutor Stone é da DP? Não Tá Graças a Deus Se você ia ficar muito triste Sim, eu também Porque é muito ruim Doutor Stone é previsível, estou assistindo e quer assistir Fire Force Vinland Saga Vinland tá bom também, o começo foi um pouco melhorado do original Doutor Stone é previsível, Doutor Stone é decepcionante Diferente de previsível Vinland Saga é inspirada em mitos nórdicos as a true Tipo aquela música do Head of the Walk Vinland? Não, Lucy Vinland Saga é a história de... Da invasão nórdica na Inglaterra, saca? E de várias, várias, várias guerras E da unificação dos países nórdicos com a Inglaterra, a questão do cristianismo na época etc e tal É mais a questão do dia-a-dia Dos vikings, coloquemos assim Não propriamente dos mitos É um anime de viking, cara É, e é bom O mangá é muito bom, principalmente por causa dos personagens Tipo, começa uma coisa que você pensa Ah, vai ser só mais um Ed Lord padrão Não, o moleque aprende As coisas mudam Uh, caralho, legal Evolução, isso é bom Já leu Dorohedoro em... Nope Ainda não E parece que melhoraram o início do Vinland Vou dar uma olhada, se tem anime eu vou dar uma olhada mesmo E admito que o filme do BNH é só porque o Briggs vai dublar o All Might Ah, Boku no Hero Ah, foda-se Grande foda-se Sim I will promise you never land Dororo Não conheço nenhum dos dois Ponto de Doutor Pedra de Crack É que eu vendo as wiki e fui procurar um antagonista principal Eu tava lá na premissa pra ele ser um antagonista é uma merda No caso é um vilão genérico e Brutamontos com passagem genérico É normal, em anime Novidade Uma versão japonês de vikings Que se fala vikings pra pessoa que manda por aqui perto de mim Não Não Lucy, pior que é Tipo, é como se fosse um romance histórico, saca? E é um romance histórico bom É... Porque é que tá, não é aquele romance histórico Romance no sentido de relacionamento erótico ou relacionamento platônico ao amor Romance histórico no sentido de, olha, eu peguei Um pedaço da história da humanidade E eu quero falar de um personagem Que pode ou não ter existido Mas eu quero falar baseado nesse período, saca? Isso que eu quero dizer de romance histórico E... É um romance histórico bom Porque as coisas são realistas As coisas condizem com a época Um outro pensamento Você pode pensar Ah, mas isso é meio, tipo Atual Só que esse pensamento O pensamento do personagem Ele tem Porque deu muita merda antes E fez ele pensar desse jeito, saca? Porque senão eu vou acabar falando a história toda E aí não tem graça Mas... É bem por aí Os dez primeiros mangás Ele conta a história do... Do Torfin de um jeito Que é o protagonista E aí... Dali em diante Continua a história dele Só que... De um outro jeito Porque... Conta ele quando o moleque Depois vai mostrando ele crescendo Moleque, eu digo... Quinze, dezesseis anos E vai mostrando ele crescendo E o que ele tá tentando fazer mesmo Por ele, pela família Tipo, pela comunidade O que ele acredita ser certo Baseado naquilo que ele viveu Porra, maneiro Muito maneiro Esse aí que você tá falando O Vinland Owen Esse mesmo Ah, eu soube que o estúdio daqui Pegou fogo? Nope Não fazia a menor ideia Se bem que eu acho que eu ouvi falar alguma coisa a respeito, Mia Mas, ah, se pegou fogo Foda-se, os caras tem dinheiro pra reconstruir Até aí eu não dou uma foda Sinceramente Já estão Porque os caras mais sabem reconstruir coisa Sim Vai ter anime deles por um tempinho não Suave Quanto a isso eu acho que eles vão se recuperar e... E ficar de boas Lé, tranquilo Que me perdoe, Rankino Mas já que vou falar mal Acho que vai concordar É bom que não tem Anderê nesse anime de vikings Que me desculpe o caps Mas vikings e Anderê não combinam Não, Lucy, não tem Anderês Relaxa Não tem nem tipo par romântico No... Nesse anime de vikings Não tem, saca? É... É o dia-a-dia, mas... É dia-a-dia de tretas pesadas O... As únicas coisas de romance que tem E romance mais ou menos É uma parte no mangá Que... O Torfinho tem família, Taos Ele vazou Ele saiu fora Por razões que eu não vou contar Porque senão vou acabar contando muita história Mas ficou a mãe e a irmã dele sozinhos Na vilazinha onde eles moravam A única parte de romance é que A irmã dele, depois de um dia Fudido de trabalho, assim Cansativo pra cacete Trabalho de roça Ela só vira e pensa Eu preciso de mais mão de obra Tipo, esse é o pensamento dela Eu preciso de mais mão de obra Aí... Passam muitos mangás, muitos capítulos Né... Mostra ela de novo Ela tá casada e com três filhos já Uhum... É... E ela, tipo... Continua fazendo uma porrada de coisa na casa E pega o marido pra... Não pra Cristo, mas vai trabalhar, vagabundo Vai trabalhar, maluco E quando as crianças crescerem vão trabalhar também E aí... Justo? Sim... Então, assim... Essa é a única coisa de romance que tem O resto é... É... Meu jogo crasho Foda-se, fica a próxima live, moleque Beleza Eu terminei, então, de ler aqui os comentários E aí a gente se despede da galera Viu uma vontade inacreditável de cagar também É justo Parece maneiro, eu vou dando uma olhada se for Não vai ter as minhas deles O problema é que alguns negros morreram É... Aí... Eu fico tipo... Ok, isso não é tão legal Isso não é nem um pouco legal, aliás Uns 34 pessoas pra ser mais exato O estúdio Foda-se Saca, é material Mas... Pessoas... Aí o negócio é... É... É foda Eu assisti Virland Saga porque tá parecendo bom Pelo que o homem tá contando Cara, é bom É... Digamos assim... Puta, porque se eu fizer comparação Vai ser uma merda, mas... Vai, vamo lá Você começa a ler Virland Saga É como se você lesse Tipo... O... A parte não contada de Samurai X Que era quando o Kenshin ainda era um retalhador E por que ele era um retalhador Né... Isso uma longa parte do Virland Saga Aí depois o Virland Saga Né... Mostra a história do Kenshin Né... Que ele deixou de ser retalhador E ele tá tentando Pacificar isso dentro dele É mais ou menos isso como vai correr no Virland Saga Não vou contar os eventos Porque eu acho que os eventos são bons Mas... É pra ter uma ideia pra quem quiser entrar e ver o negócio Aqui... Porrada... Guerra... Shield wall... Briskers lutando com o urso Que delícia, cara Tem, tem isso Pior que tem... Luta com o urso Parece que tem entre as vítimas pelo que evitava o diretor de Violet Evergarden Uh... Que pena... Mão de obra... Tipo... Feudalismo... É... Bem feudalismo Falou que um amigo me disse que parece que foi um incêndio criminoso Caralho Ok Triposição e estou acostumado a assistir o Virland É... O Virland é suave até Se o cara entrou e botou o gasolinho em tudo e acendeu o cigarro Porra... Acho que mostra um móvel essa época Diretor é Haku... Haruka... Fujita... Bom... Aí... Aí eu não faço ideia Eu não tô ligado do que aconteceu com o estúdio da Kyoto Animation Mas eu tô... Ah... Suave... Ai... Desculpa... Bom... Desculpa, gente Desculpa, desculpa Moçada... A gente vai ficando por aqui Porque já deu quase 3 horas de live A gente fez a DLC do fogo hoje Duas vezes Então... É isso aí... Falou... Se cuidem, gente Até semana que vem que a gente vai matar uns chefes Foi mal... Foi só o nariz do vento pro lugar Falou... Falou...